Olá, muito bom dia a todos. Eu sou Rosângela Coelho e é com enorme prazer que apresento mais um grande evento promovido pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, a sétima semana de alfabetização, cujo tema é a alfabetização carioca no século XXI. Promovida pela Coordenadoria de Educação Básica e pela Gerência de Ensino Fundamental 1, a semana tem como objetivo provocar uma reflexão sobre a alfabetização em nossa rede de ensino, valorizando o protagonismo das escolas, de seus estudantes e professores. Em nome da Secretaria, eu gostaria de agradecer o apoio e a parceria da Multirio pela organização dos espaços e pela transmissão via Facebook para toda a rede. Agradecemos também à Escola de Formação Paulo Freire e ao Museu Light de Energia pela sessão dos espaços para a realização da sétima semana de alfabetização da cidade do Rio de Janeiro. Nesse ano, a ideia é atingir todos os professores do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. Para abrir este primeiro encontro, vamos assistir agora a um vídeo da Secretária Municipal de Educação do Rio de Janeiro, Talma Romero Suani. Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando hoje mais uma semana de alfabetização na Rede Municipal Carioca. Sabemos o quanto esse tema impacta na vida dos nossos alunos. E por isso, durante essa semana, iremos refletir sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas em nossas escolas. Conto com sua participação. Será uma semana de grande êxito. Um abraço a todos. Boa semana. E vamos ouvir agora a palavrinha da subsecretária de Ensino, Rejane Faria. Bom dia a todos, todas. É um enorme prazer. Eu sempre que chego a essa casa, que é uma escola de formação com o nome Paulo Freire, eu me sinto honrada. Paulo Freire nos ensinou muito, e está aqui nesse espaço, um espaço de privilégio. Mas, em nome da Prefeitura, em nome da nossa secretária, professora Talma Romero Suani, eu quero, nesse momento, reconhecer, reverenciar os alfabetizadores da cidade do Rio de Janeiro. E, para eles, eu gostaria de pedir a vocês que estão aqui no palco, que estão nos assistindo no Facebook, uma salva de palmas. Alfabetizar é um processo dolorido, eu falo sempre isso, tanto para o aluno quanto para o professor. Eu tive a oportunidade apenas de alfabetizar há um ano. E foi um ano muito rico, muito rico. Um ano em que a gente, ao mesmo tempo que a gente é feliz com o nosso aluno, é um sofrimento muito grande. O professor alfabetizador, ele tem uma magia, uma magia no conduzir seu aluno, e uma cumplicidade tamanha que faz com que aquele espaço em que eles se encontrem, no cotidiano da sala de aula e no cotidiano da alfabetização, que é um processo que se dá ao longo de toda a vida, de toda a vida, porque a gente está falando da alfabetização no século XXI, e quantos de nós estamos sendo alfabetizados em tantas e tantas linguagens? Então, esse processo de encontro entre professor e aluno é que a gente tem que dialogar constantemente. E, ao nosso ver, não há práticas certas ou erradas. Há práticas possíveis de encontro neste cotidiano. E é isto, este processo, que a gente, durante essa semana e durante todo esse caminhar que a gente quer estar fazendo com vocês, aqui, lá na Light, lá pelo Facebook, nos espaços de sala de aula, e que esse encontrar seja mais feliz do que dolorido. É isso que a gente espera. Que a gente tenha uma semana maravilhosa, em nome da Thalma, que não está aqui porque ela está com o pezinho dela quebrado, mas ela, pelo carinho, ontem, depois de um dia de trabalho exaustivo que a gente tem, exaustivo, mas é com muito prazer que a gente está nesse cotidiano ao lado de vocês, ela quis deixar essa mensagem. Então, em nome da Thalma, em nome de toda a secretaria, o nosso carinho, o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento. Sejamos todos muito felizes nesta semana e sempre. Um beijo. Agora eu peço a todos que fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional. E aí Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 com o canal Redescobrindo. É um enorme prazer para a gente poder estar aqui compartilhando com vocês as nossas descobertas, porque a nossa partilha é sempre muito produtiva, sempre muito enriquecedora para a nossa prática. Então, está ali a nossa primeira apresentação do canal, que se chama Redescobrindo. Pode ir para o próximo. Para começar, a gente vai falar um pouquinho para vocês, só para compartilhar o que é o Redescobrindo, como ele foi criado, qual a ideia do canal. Eu e a professora Lívia, nós trabalhávamos juntos com o segundo ano, ainda trabalhamos na alfabetização, e nós pensamos que sentimos essa falta de um conteúdo no YouTube, nos sites, que desse conta da alfabetização. A gente viu uma diversidade enorme para o ensino médio, para o segundo segmento, e a alfabetização a gente encontrava, nas nossas pesquisas particulares, muito pouco. E a gente queria ter esse recurso para utilizar. Pensando nisso, nós falamos, então vamos fazer, vamos botar a mão na massa e vamos construir. Construímos o trabalho do Redescobrindo como uma alternativa, como um recurso, como uma estratégia a mais para ser usada na sala de aula, para ser usada em casa pela criança, para que nós pudéssemos colocar na nossa prática pedagógica, visando a tecnologia como uma forma de aperfeiçoar o trabalho, de melhorar, de oferecer outras estratégias. Então, com o nosso canal, a gente consegue ampliar aquilo que a gente faria na sala de aula, a gente consegue mostrar para a criança, apresentar outras funcionalidades, outras questões, trabalhar com outros conceitos, que às vezes na sala é um pouco complicado, os nossos recursos são limitados. E com essa possibilidade, nós temos conseguido ampliar e melhorar todo o trabalho. Na nossa videoaula, eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de assistir, mas a gente baseia ela naquelas três estratégias ali, a gente começa com uma introdução, com uma contextualização da aula, apresentando um tema pertinente à alfabetização, seja ele de português, matemática, a gente busca trabalhar de forma complementar com as disciplinas, e aí a gente parte para uma complementação, coisas que, além do que a gente pode fazer na sala de aula, a gente consegue, através do vídeo, exibir e mostrar para a criança, e a gente parte para a pesquisa, que é onde a gente consegue trabalhar ali na prática, na sala de aula, os outros recursos. Bom, para realizar o trabalho do Redescobrindo, nós nos baseamos em diversos autores, alguns que falam a respeito da tecnologia, da importância da utilização da tecnologia, outros sobre a neuroaprendizagem, mas, principalmente, sobre esses autores, que nós já conhecemos bem, o Vigotes, que fala a respeito da importância das interações para a aprendizagem, a respeito do jogo, da importância do jogo, a Emília Ferreiro, que fala muito sobre a questão do refazer o caminho da escrita, e até por isso o nome do nosso canal, do Redescobrir, a gente pega todos aqueles conteúdos que já são da alfabetização, e faz uma nova leitura, uma redescoberta, faz com que a criança possa passar por todo o caminho de construção da escrita, através dos recursos. E a Maria Montessori, que fala muito sobre a questão das mãos como instrumentos de inteligência. Ela fala muito sobre a questão da importância do contato com o objeto, em como as mãos são importantes, a manipulação dos objetos são importantes para mediar todo esse processo de construção, da aprendizagem, da escrita, da leitura. Então, vocês vão ver depois, a gente vai mostrar algumas imagens, e com certeza depois vocês vão acessar também o canal, e vão ver que a gente usa muito no nosso canal jogos e a proposta sempre que as crianças possam construí-los e depois utilizá-los, na sua prática, para que eles possam aprender brincando, aprender construindo esse conhecimento. Então, para além dessa proposta de usar a tecnologia, mas fazer dela também um meio de vivenciar novas experiências. Então, nós colocamos ali alguns exemplos, como vocês podem ver, que, através do vídeo, através desse recurso da gravação da aula, a gente consegue mudar o cenário, a gente consegue parar lá numa festa junina nordestina, ou no meio de uma floresta. E nós percebemos que esses elementos, eles despertam muito a atenção do aluno, eles geram interesse. Então, as crianças, elas demonstram estarem, naquele momento ali, focadas na situação que foi construída como um elemento para contextualizar essa aula. Então, essas ferramentas que a tecnologia nos possibilita, que ela nos proporciona, que, com certeza, se a gente, numa sala de aula, fosse mudar um cenário, fosse levar a criança a essas experiências, seria muito mais complicado. E, através do vídeo, a gente tem essa parte otimizada. Então, a gente consegue, dentro de uma mesma aula, estar, uma aula que dura, em média, de 10 minutos, na videoaula, a gente consegue estar em outros ambientes, a gente consegue mudar o plano de fundo, a gente consegue levar a criança também ali naquela sequência que nós estamos propondo, e ela consegue se sentir parte daquele contexto, à medida que ela torce, à medida que ela fica com suspense e querendo saber o que vai acontecer, qual vai ser a finalização daquela situação. Pode passar. E aí, aliada a essa questão da tecnologia digital e de todos os recursos que a gente utiliza, tem a questão dos jogos. Para cada assunto, a gente procura utilizar um jogo, um recurso concreto, para facilitar essa compreensão do conteúdo. Então, tem ali alguns exemplos. Eles gostam muito dessa dinâmica do jogo. Normalmente, nos vídeos, nós que participamos, eles gostam muito dessa concorrência entre as professoras, eles torcem. Mesmo os alunos que não nos conhecem, eles gostam muito dessa dinâmica, porque são coisas que fazem parte da vivência deles, do cotidiano, essa questão do jogo. E eles adoram também depois participar da construção do que foi proposto no vídeo. Como a gente busca muito, a gente acredita muito nessa questão da criança se envolver e da criança fazer, nós trazemos essas experiências do vídeo que eles nos assistem jogando, nos assistem manuseando aquele jogo, e automaticamente eles já querem também, eles já esperam o momento que vão construir, que vão fazer e vão poder participar. Então, na nossa sequência, a gente começa geralmente exibindo a videoaula com as crianças. Eles também assistem em casa, muitas vezes, mas nós fazemos questão mediante a possibilidade da tecnologia de passar também em sala de aula. Depois, nós partimos para um desafio, para uma construção, seja ela de algo que foi visto no vídeo ou não, de algo a mais, algo extra que nós propomos. e aí a criança, no final, ela tem a prática, que é onde ela pode também vivenciar aquela experiência que ela viu ali através do vídeo. Por favor. E aí a gente começa a apresentar um pouquinho, para vocês poderem compreender melhor, como que a proposta do Redescobrindo, ela está muito além dessa questão do audiovisual, que é muito importante, que contribui muito para a nossa prática, mas aí são atividades que a gente faz a partir dos vídeos. Então, depois de um vídeo de divisão, que, aliás, é excelente o vídeo de divisão, é muito legal, depois procurem, eles foram instruídos a construírem um dominó, com continhas de divisão. Eles mesmo construíram, então eles mesmo sabiam, estavam cientes dos resultados, e aí facilitava muito depois que eles brincassem. Nós temos algumas aulas que falam sobre sustentabilidade, que é algo que está bem no nosso contexto atual, e aí a gente propôs que eles construíssem depois terrários de garrafa PET, segundo as orientações das videoaulas, e ali tem um passa-sílaba. É bem legal, porque quando eles constroem, eles têm muito mais consciência daquilo que fizeram, e aí tem toda a questão também do tocar mesmo, do toque, dessa aprendizagem que a gente falou desde o início, dessa aprendizagem tátil, da sensibilidade mesmo, da experimentação. E nós colocamos alguns outros exemplos, são várias videoaulas que nós já temos no nosso canal, algumas. Então, nós colocamos vários exemplos de outras atividades que a gente consegue tanto fazer com eles através do vídeo, eles assistindo, e quanto eles fazerem também sozinhos e confeccionarem como alguns mesmos já fizeram na própria residência, junto com a família, e construíram o jogo e trouxeram lá na nossa sala, nos mostraram, nos mandaram foto. Então, a gente percebe que eles participam e eles interagem bastante com a proposta. E aí, mais alguns exemplos deles aprendendo, brincando. Então, tem mais algumas construções que eles fizeram ali, e eles estão também participando ativamente dessa construção. Bom, gente, acho que é o seu último. Então, finalizando, esse é o trabalho que nós temos feito hoje com o Redescobrindo, visando esse novo aluno que hoje aprende de formas diferentes, é uma criança conectada, é uma criança que também faz parte das redes, é uma criança que também está ali no YouTube, no Facebook. A gente sabe que isso tem uma representatividade para eles, e nós estamos vendo esses espaços também como aliados para a construção desse pensamento, para o reforço das ideias, das atividades, e para oferecer essa criança, seja na escola, seja em casa, através de uma ludicidade, que ela também possa continuar aprendendo em outros espaços que ela já habita. É a ideia de ampliar os muros da escola, de possibilitar, na verdade, que essa criança possa ter acesso ao conteúdo educativo em qualquer outro espaço e em qualquer hora, em qualquer momento, se ela depois quiser tirar alguma dúvida a respeito, quiser rever o conteúdo, que é uma coisa que muitas vezes a gente não tem a possibilidade de fazer na sala de aula, ela tem a possibilidade com o conteúdo disponibilizado na rede. Ela pode rever quantas vezes quiser. E aí nós deixamos ali as nossas redes, quem tiver curiosidade, quiser acessar o nosso canal, a gente espera vocês lá. Obrigada. Esperamos mesmo. Obrigada. 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 Bom dia, gente. Eu sou a Suelen, sou professora alfabetizadora, trabalho com o primeiro ano, trabalho na Sexta Crê, uma escola na Pavona. amo a alfabetização, amo a minha turminha, já tenho nessa caminhada de alfabetização há alguns anos e a cada ano a gente procura coisas novas, a gente quer levar experiências diferentes para a nossa sala de aula. Eu acho que todos nós, quando somos alunos, ficamos cansados de uma palestra maçante, de uma aula maçante, né? Então, por que não, enquanto professores, a gente não levar coisas diferentes e legais para os nossos alunos? E onde buscar isso? Cada vez mais a gente está imerso na tecnologia. E aí eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre como nós, professores, podemos estar na internet, usar essa tecnologia, usar a internet, usar a web para o nosso trabalho, para que favoreça o nosso trabalho docente. Pode passar para mim, por favor? Garanto que, se não todos, a maioria já usou o seu celular hoje. Você foi acordado pelo despertador do seu smartphone, você usou um aplicativo para chegar aqui, você olhou aquele grupo de mensagens, mesmo não estando na escola, você olhou o grupo da escola, né? Então, a gente está sempre imerso na tecnologia. Mesmo nós, não estando, não sendo uma geração absolutamente, né? Nascida na era tecnológica. A gente foi aprendendo a usar tecnologia. Nossos alunos, como as meninas estavam aqui falando, né? Nossos alunos já estão imersos nela. eles já nascem, eles já conseguem mexer no touch de um celular criancinhas muito pequenas, né? E nós estamos sempre aprendendo, mas nós estamos sempre conectados. As redes sociais, o uso do Facebook, do YouTube, né? Para você aprender algo diferente, usar uma receita, como fazer algo em casa, como instalar algo em casa, você vai e procura lá essa informação. Então, a gente está sempre conectado, a gente está sempre em rede. Nós usamos os nossos recursos todos para otimizar esse tempo, né? A internet traz isso, traz rapidez e facilidade. E no mundo moderno, são itens prementes, né? Pode passar para mim, por favor? Bom, então, assim, só o computador que vai me trazer essas informações? Não. Hoje, o celular, na palma da minha mão, ele é um computador. Então, se eu tenho um celular e eu tenho acesso à internet na sala de aula, eu tenho um computador comigo, mesmo não tendo os recursos necessários, outros, né? Que seriam ideais para uma turma completa e tal, mas eu tenho a informação na ponta do meu dedo. Eu posso buscar essa informação e eu posso pesquisar e aprimorar o que eu necessito, o que eu quero. Então, as redes, a rede virtual, a rede digital como um todo, ela oferece isso, que eu possa me atualizar do sofá de casa, naquele momento do planejamento que eu tenho, aqueles minutos corridos que eu tenho de planejamento, que eu preciso resolver milhões de coisas na sala de aula, da sala de aula, com os responsáveis, com a equipe, com a burocracia, com tudo, eu posso usar. Então, assim, a charge ali é uma brincadeira, né? De como a gente está evoluindo. a tecnologia desde a mais simples, a mais humilde, a que iniciou para agora. Agora a gente não precisa nem mais do computador, sentar na frente de um desktop, né? Para usar. A gente pode usar o celular no conforto ou no lugar onde você estiver. Vindo para cá, no metrô, no ônibus, num carro de aplicativo que você usou, você estava ali mexendo. Quantos de nós, no momento em desespera, em algum local, em algum lugar, você usa isso também? Você vai usar o seu celular para passar o tempo, para buscar alguma coisa, para, assim, entreter, né? Pode passar para mim, por favor? E aí, por que não usar esse potencial, essa ferramenta, para a minha prática, enquanto professora, que eu também preciso, né? A ideia de um portfólio, gente, nós já fazemos isso em sala de aula, nas escolas, isso é uma construção da escola, uma construção do professor, não só da educação infantil, mais ainda na educação infantil, mas o portfólio é um instrumento, é uma ferramenta para a visibilidade de um trabalho, o acompanhamento de um trabalho ao longo do período. Só que, cada vez mais, profissionais que estão envolvidos com tecnologia, eles também estão fazendo portfólio, mas não nesse tradicional físico, papel que a gente conhece, que a gente faz muito na escola, né? Ali, as três primeiras fotos, foi um portfólio que eu fiz para a minha turma, com a minha turma nesse ano, um portfólio com fotos e legendas sobre o que a gente desenvolveu de fevereiro até junho, foi esse período. Profissionais mais atuais, eles usam a ferramenta tecnológica, então, fotógrafos, web designers, gente que está mexendo com moda, eles usam um portfólio digital, que tem um apelo imagético muito maior, né? Entre um texto e a imagem, quando você está rodando lá numa rede social, a imagem chama mais atenção, né? Nem sempre a gente vai parar para ler um texto, textão, então, nem pensar, né? Mas, a imagem chama atenção. Então, um portfólio digital, ele está sendo utilizado por vários profissionais para dar visibilidade para um trabalho deles. Por que a gente não pode fazer isso? Com certeza, muitos de nós aqui tiram fotos dos momentos prazerosos da sala de aula, das atividades interessantes, daquele momento em que você percebe isso eu tenho que registrar. E é bom registrar, a gente deve registrar. O papel do professor é esse, é fazer também o seu registro. Então, por que não usar um portfólio digital? Por que não usar a rede social para isso? Ali do ladinho, né? O lado direito, eu coloquei a minha específica, a minha página do Instagram. O que eu fiz? Poxa, é uma rede social em que você joga imagens, pode colocar um texto também, né? A legenda explicativa sobre isso, mas o apelo imagético ele é grande. E aí, nessa rede social, por que não transformá-la então numa forma de demonstrar o que eu faço, o meu trabalho, a minha prática? E aí, partindo disso, a gente já pode encontrar outros profissionais também. Outras pessoas vão se interligando e a gente vai compartilhando junto e fazendo uma rede. a gente pode encontrar dentro da rede social o uso da hashtag. É fácil, você coloca, digita ali a hashtag, você vai encontrar trabalhos que sejam aproximados daquilo, que sejam postados com aquele mesmo assunto, né? Então, isso facilita, dinamiza o meu tempo. Poxa, eu preciso de uma ideia para aplicar na minha aula com tal conteúdo. Então, eu posso utilizar isso pesquisando. O meu papel enquanto professora pesquisadora não vai ser só mais nos livros. Eu posso também usar essas redes para procurar inovações para a minha sala de aula. E aí, no momento em que eu também compartilho o meu trabalho, que eu também deixo de lado, né? a vergonha, o medo da crítica sobre o meu trabalho enquanto professor e eu exponho o que eu faço porque eu tenho responsabilidade, orgulho e consciência do que eu faço, eu também encontro outros pares. E eu troco com esses outros pares. Então, aqui são exemplos, eu coloquei algumas nas apresentações a seguir, alguns exemplos de professores que eu não conheço fisicamente, mas conheço virtualmente. Atividades que eu possa ter postado e ele lá naquela realidade, em outro local, em outra escola, em outra rede, do outro lado do país, ele também se inspirou. Ele também gostou e, poxa, essa ideia eu posso aplicar na minha sala de aula. É simplesmente o copiar e colar? Não, porque a gente sabe que cada sala de aula tem a sua realidade, a sua vivência, então, esse professor também precisa fazer as adaptações necessárias. Então, ali a gente tem professores de Sergipe, do Amapá, do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor? mais uma de Sergipe, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, são ideias, são atividades feitas em sala de aula, que não só necessariamente eu usei a tecnologia, um computador com o meu aluno, mas eu usei a tecnologia para a minha prática docente, para melhorar o meu trabalho. Já que eu não tenho esse recurso disponível lá, eu posso usar para esse recurso para me dar ideias, novas formas, novas possibilidades de fazer a aprendizagem acontecer. Pode passar ao próximo? Mais uma de Minas Gerais, uma colega do Rio de Janeiro também, uma de Goiás. São pessoas que estão em estados diferentes, com realidades totalmente diversas na minha, mas que a gente se encontra. Assim como eu também vou pesquisar e vou aplicar diferentes recursos, atividades de outros professores e adaptar para as minhas aulas. A próxima são, eu coloquei quatro fotos de momentos diferentes, dinâmicas e material pedagógico que eu utilizei na internet para fazer esse apoio. Puxa, eu posso baixar determinados materiais, eu posso baixar uma música, eu posso baixar um vídeo e usar com os meus alunos, ou seja, eu posso usar essa tecnologia para a minha prática, para fortalecer aquilo que eu faço. Pode passar, a última? É um dos últimos. nós precisamos estar envolvidos nas novas demandas. Nós não somos obsoletos, parados, engessados em uma sala de aula. A gente precisa dinamizar, a gente precisa modificar aquilo que a gente quer. Se a gente quer a transformação dessa criança, a gente precisa a transformação do nosso trabalho também. Então, assim, estar em consonância com essas novas demandas, com essa nova tecnologia, também faz com que eu aperfeiçoe o meu trabalho, repense, se remotive e esteja mais preparado para os novos desafios, para as novas dificuldades que virão na minha sala de aula. Pode passar? É a última? Bom, aquela ali é a minha turminha desse ano, uma turminha, uma parte da turminha desse ano, e aqui estão os meus contatos. Também é uma página do Facebook, é uma página do Instagram, para a gente trocar, para a gente compartilhar. Eu acho que, quando a gente perde o medo e a vergonha de mostrar a nossa sala de aula, a gente abre a possibilidade de ajudar outros colegas e ser ajudado também. E isso é muito rico. O professor fecha a porta e ele fica solitário, a gente fica sozinho lá dentro, fazendo um trabalho com vários alunos, várias crianças, adolescentes, etc., mas a gente está em um trabalho solitário e, quando a gente percebe que existe um outro e que esse outro também compartilha das mesmas ideias que a sua, que a minha, que a nossa, a gente se sente mais fortalecido e apoiado. Está bom? Obrigada a todos. Obrigada. Bom dia. Eu sou a professora Mara Maleiros, atuo no atendimento educacional especializado em uma escola da Sexta Criê, na Pavuna também, Escola Municipal Grande Ande Montini. A proposta do AE é um trabalho paralelo à sala de aula, onde eu recebo alunos incluídos, alunos que são laudados, com algum tipo de deficiência, e eu preciso fazer um trabalho diversificado, oferecendo diferentes estratégias àquela criança para que eu possa desenvolver as suas necessidades e ajudá-lo também no desenvolvimento pedagógico. A minha apresentação, ela utiliza um comando, Ctrl-O. Quando a gente está trabalhando no Word, a gente sabe que tem vários comandos. Quando a gente dá Ctrl-O, abre uma nova página. Então, a proposta é exatamente essa, abrir uma nova possibilidade de aprendizagem para a criança incluída, que são aquelas crianças que têm laudos, e também para aquela criança que a gente sabe que tem uma dificuldade de aprendizagem, mas muitas vezes ainda ou não tem um laudo. Está numa investigação ou, muitas vezes, também acontece de a gente perceber que ela não acompanha, mas a família também ainda não investigou. Então, a gente, enquanto professor, precisa fazer algo diferente por essa criança. E o que nos aflige, nós, professores, que estamos lá na turma, quando a gente recebe uma criança incluída ou uma criança com dificuldade de aprendizagem, o que nos questiona, muitas vezes, é como agir. O que fazer por essa criança? O que eu posso trabalhar? Como eu posso trabalhar? Que estratégias usar? Que recursos estarão me apoiando no trabalho com essa criança? Então, essa é a nossa proposta nesse momento. Na verdade, a gente precisa provocar esse aluno, instigar, fazer com que ele tenha curiosidade, que ele se sinta desafiado. A partir desse momento, eu vou estar oportunizando condições que contemplem as suas necessidades. E você pode até falar como? Principalmente pela sua vivência infantil, o seu dia a dia, a vivência diária mesmo. Seja uma personagem que ele gosta, seja uma música, seja um joguinho que ele utiliza, seja um programa de televisão, algo que realmente seja do dia a dia dessa criança e que traga-o, prenda a sua atenção. e a gente sabe que os nossos alunos, sejam alunos especiais, alunos incluídos ou não, eles vivem com a tecnologia na palma da mão. O celular faz parte do nosso dia a dia e da criança também, seja uma criança especial ou não. Muitas vezes, a gente recebe uma criança especial que ela não oraliza, mas ela se comunica utilizando o digital. Então, é comum ao seu dia a dia. Então, por que a gente não utiliza esse recurso na sala de aula e também na sala de recursos, que, no caso, é onde eu atuo? Para fazer um trabalho de qualidade em relação a isso, o primeiro passo é o professor conhecer o seu aluno. A partir do momento que ele conhece aquela criança, ele percebe quais são as suas habilidades, quais são as suas deficiências, necessidades, e também onde ele é seguro. E, a partir daquele pacote, a gente consegue desenvolver algumas atividades voltadas realmente para aquilo que ele está precisando naquele momento. Então, o computador, quando usado como um instrumento de aprendizagem, eu falo computador, mas é de uma maneira geral a informática. Pode ser um computador, pode ser um celular, um tablet, a informática educativa. quando utilizada como um elemento realmente de um instrumento de aprendizagem, ela faz com que o aluno participe, ele seja construtor do seu conhecimento. Ele vai estar gerenciando a sua aprendizagem através dos seus comandos. Se ele acerta, ele avança. Se ele não acerta, ele tem novas possibilidades. Ele mesmo vai estar fazendo o seu tempo, sem distinção nenhuma diante do tempo do outro. Se ele é mais rápido, não tem problema. Eu vou no meu tempo e avanço. E isso vai criando vínculos prazerosos. Vínculo com o professor, que se torna um mediador, vai estar orientando a aprendizagem daquela criança, vai estar conduzindo, mas ele não vai estar dando a resposta, ele vai estar apenas orientando. E cria vínculos também que tornam esse momento prazeroso para a criança, favorecendo um ponto principal, que é a autoestima. Muitas das crianças especiais, crianças incluídas, têm uma estima muito baixa. São apontados como incapazes, o que não é realidade. Uma criança com deficiência não significa que ela é deficiente, ela tem habilidades também. Então, a partir do momento que a sua estima é valorizada, ele consegue avançar, ele percebe que ele pode aprender, ele se sente mais animado a continuar. E isso vai estar favorecendo todo o seu caminhar pedagógico. Bom, os softwares pedagógicos, eles desenvolvem várias características, várias habilidades da criança. Prendem a sua atenção, a memória, a percepção, a coordenação. Tudo isso vai estar favorecendo o processo realmente da aprendizagem. Eu esqueci de falar que, no decorrer dos slides, eu fui ilustrando com momentos realmente da vivência da minha sala. E, em algumas situações, nem sempre a gente encontra o material que você está precisando naquele momento. Às vezes, você encontra um material que contempla o tema, mas não contempla a necessidade daquela criança, porque vai exigir um pouco mais de habilidade dele. Seria um pouquinho mais difícil para ele. Então, são jogos que são construídos no pacote Office mesmo. Pode ser no PowerPoint, pode ser construído no Word. A gente vai estar adaptando com o que a gente tem à realidade daquela criança. A necessidade, realmente, é fazer com que ele se sinta despertado, despertar o seu potencial, favorecer o seu encanto, mostrar para ele que ele é capaz e que ele pode aprender. Muitos professores poderão até falar assim, eu gostaria muito de trabalhar com a informática educativa na minha escola, mas eu não tenho o recurso necessário naquele momento. Hoje, a gente lança para você a ideia, a gente está fomentando em você uma ideia. Se eu não tenho a possibilidade do virtual, pode ser um jogo físico, porque o jogo contempla todas as necessidades da criança. agora, às vezes, você tem um Note e um Data Show, e dá para trabalhar também na turma regular com ele. A gente, muitas vezes, eu já fui professor, já atuei muitas vezes em turma regular, a gente projeta a atividade e vai fazendo um rodízio, vai convidando, e todos eles vão interagindo. Isso também é funcional, é importante. Prende a atenção da criança, todos querem participar. E, quando a gente não tem a possibilidade, realmente, o jogo físico. Há algumas situações também de laboratórios que estão sendo revitalizados. Então, a gente tem que aproveitar todos os materiais e oportunidades que estão sendo oferecidos. Bom, e todo esse pacote, quando eu falo ali de socialização, autonomia, estímulo, concentração, confiança, todas essas situações vão estar favorecendo a aprendizagem dessa criança. está tudo voltado para lá. Porque, a partir do momento que a criança se sente mais segura, desperta o interesse, ela tem autonomia, ela se sente capaz, vai estar favorecendo o seu processo de ensino e aprendizagem. Ela percebe, poxa, eu consigo. Diante do computador, não tem diferença se eu sou uma criança com deficiência ou não, eu também sou capaz. Porque o computador, ele permite, ele não faz distinção. Ele abrange a todos, respeitando o tempo e permite com que ele também siga o seu caminho pedagógico. E a nós, professores, cabe a nós, professores, respeitar o tempo da criança, selecionar as atividades, nem sempre a gente encontra algo realmente favorável, a gente precisa estar filtrando. e possibilitar que essa criança, incluída ou não, ela tenha contato com as novas tecnologias também. Porque a gente sabe que o livro e a caneta também é uma tecnologia, mas não é mais uma tecnologia de ponta. E hoje, o mundo está na palma da mão. É comum para a criança. Eu vou encerrar fazendo a leitura de um parágrafo que eu acho que precisa ficar registrado para todos vocês. Esse eu preciso ler. E eu gostaria até que vocês acompanhassem. É uma frase de José Armando Valente, que é um estudioso da área realmente da informática educativa. O computador significa, para o deficiente físico, um caderno eletrônico. Para o deficiente auditivo, a ponte entre o concreto e o abstrato. Para o deficiente visual, o integrador de conhecimento. Para o autista, o mediador da interação com a realidade. E, para o deficiente mental, um objeto desafiador de suas capacidades intelectuais. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, para a gente pensar no potencial dessa máquina diante desse mundo que estamos vivendo. Muito obrigada. Muito obrigada, professoras. Vocês voltam daqui a pouquinho para responder as perguntas. Está bom? Olha só, a gente está recebendo perguntas pelo Facebook, também aqui da plateia. e eu vou ler algumas mensagens. Alessandra Santos, pelo Facebook, falou o seguinte, que alegria ver a professora alfabetizadora falando de suas práticas. Parabéns, meninas. A Rejane Faria, professoras compromissadas com a educação pública de compromisso e excelência. Desta forma, valorizando nossos colegas que, no cotidiano de nossas escolas, realizam o melhor para os nossos miúdos. Elas merecem nosso melhor. Beleza? Quem mais? A Rejane Faria, de novo. Rejane Faria, professora. Alfabetização, compromisso de todos. Natália Tavares, nossas professoras não só criam, como efetivamente aplicam o que apresentam. Parabéns, Juliana e Lívia. Selma Farias, parabéns. Muito bom ver professoras falando do seu trabalho. Show. E a Priscila Garcia, meninas, vocês são dez. Parabéns. Parabéns. Vocês da plateia podem enviar perguntas, que daqui a pouco a gente vai ter o nosso debate, naquela folhinha do bloquinho que vocês receberam. E pelo Facebook você pode também enviar o seu comentário ou a sua pergunta. Vamos prosseguir ouvindo a professora doutora Paula Cid Lopes, que é formada em Pedagogia pela UERJ, mestre e doutora em Educação, é professora e coordenadora do curso de Pedagogia da UERJ. O tema da sua palestra é o trabalho com diferentes linguagens e os modos de aprender na alfabetização. E vale lembrar que ao final dessa palestra, desse painel, nós vamos ter perguntas, que vocês façam perguntas e as professoras vão voltar e vão responder. Está bom? Professor. Por favor, professora. Bom dia, tudo bem? O título que eu gosto mais ninguém falou, que é o título de professora, que é aquele do qual eu mais me orgulho. Estou em sala de aula há 25 anos, sou muito feliz na profissão que eu escolho todos os dias, porque não é só a profissão que eu escolhi um dia, mas é a profissão que eu faço acontecer todo dia. E, desses 25 anos, 13 foram na rede, na rede municipal do Rio, onde eu aprendi muitas coisas, onde eu aprendi a olhar para o sujeito do jeito que ele é, não um sujeito idealizado, que a gente aprende teoricamente, mas um sujeito que é diverso, que aprende de formas diferentes. Então, eu tenho sempre muita alegria de poder estar com os colegas da rede municipal, porque são colegas com quem eu me identifico muito. Bem, vou falar um pouquinho de... Pode passar, por favor? Vou falar um pouquinho desse lugar de onde eu falo. Eu coloquei aqui duas fotos de escolas que talvez vocês reconheçam. Eu coloquei a primeira escola que eu trabalhei na rede, que é a Escola Municipal Tristão de Ataíde, que agora é uma escola de educação infantil. na sétima CRE, e a última escola que eu trabalhei na rede, que foi o CREJA, o Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos, que também trouxe uma experiência bastante importante. Hoje, eu não estou mais na rede, hoje eu sou professora só da UERJ. Lá, eu trabalho no departamento de estudos aplicados ao ensino, que é exatamente o departamento que pensa como é que toda toda essa teoria que a gente vem construindo aqui, tudo isso que a gente vem organizando academicamente, pode conversar com o professor na sala de aula. Esse é o objetivo do nosso departamento. E aí, lá, eu trabalho na área de linguagem. Então, nessa área, a gente trabalha com as disciplinas de fundamentos da linguagem, processos de alfabetização, processos de formação de leitores e escritores, e essas são as obrigatórias, e temos outras eletivas. Estou fazendo essa introdução por quê? Porque, para mim, tudo se explica apenas se for contextualmente. Então, para mim, é muito importante que vocês saibam qual é esse lugar de fala que eu estou trazendo aqui, o que me forma como professora, o que da minha história eu posso trazer aqui para compartilhar com vocês. E esse é exatamente o objetivo mesmo dessa fala, quando eu fiquei em casa planejando, eu fiquei pensando nisso. O que dizer para professores que sabem muito do que fazem? Porque, na minha concepção de professor, vocês são muito autores do trabalho de vocês. Eu não consigo pensar em um professor que não assuma as suas escolhas, que não assuma cada escolha didática que faz, cada escolha de texto que leva para a sua turma, que não possa se dizer autor do seu trabalho. E aí, quando a gente vê aqui as colegas apresentando as suas práticas, isso só pode encher a gente de alegria, porque exatamente essa é a ideia, exatamente isso. Então, quando eu venho aqui compartilhar com vocês um pouco do que eu estou estudando e investindo, me aprofundando, é nesse sentido, de tentar formular junto com vocês algumas hipóteses para que vocês pensem o trabalho de vocês. Então, esse é o grande objetivo. E, a partir do tema desse evento, que é a alfabetização carioca, mas pensando esse aluno do século XXI, necessariamente, a gente precisa tratar dessas experiências formativas que os nossos alunos têm a partir da interação com linguagens tão diferenciadas. E linguagens que se constroem sob bases muito diferentes daquelas com as quais nós trabalhamos muitas vezes na escola. Então, a gente tenta fazer uma conversa entre os modos muito específicos de experiências de interação que os nossos alunos trazem. E aí, nesses modos de experiência, a gente pode dizer toda a vivência cultural, toda a vivência de origem, de bairro, de comunidade, assim como também as vivências e as interações com as diferentes tecnologias. E, dentro dessas tecnologias, a gente inclui também a escrita, a cultura escrita sendo tratada aqui como uma tecnologia também. Então, eu vou tentar aqui trazer algumas reflexões e algumas perguntas para a gente pensar essa relação entre o modo como a gente organiza o pensamento a partir das diferentes experiências e interações que a gente tem com as tecnologias, conversando com a experiência curricular na escola básica, conversando com esse letramento escolar que é o trabalho que a gente faz todo dia na sala de aula. E, o tempo inteiro, pensando também como é que essas experiências e como o que a gente está vivendo aqui, por exemplo, pode ser uma experiência formadora para professores investirem sempre no seu trabalho autoral contextual. Esse é o objetivo principal. Vou beber muita água porque estou tentando me livrar de uma tosse. Vamos lá. Bem, eu vou usar alguns princípios para organizar essa conversa. O primeiro princípio que eu estou usando é que a gente tem uma condição de leitor desse tempo que é uma condição muito específica. É uma condição de leitor como um sujeito que já conquistou uma liberdade nos seus modos de produzir essa leitura, nos seus modos de produzir sentido nas leituras. Isso é uma coisa que, embora a gente, em alguns momentos, até tente refrear, isso está fora do nosso controle. os nossos alunos hoje, eles já tomaram posse de uma maneira não linear de ler o mundo e, por consequência, de uma maneira não linear de interagir com o conhecimento, com o conteúdo escolar. Então, esse é um princípio que eu estou usando como referência. Um outro princípio é de que os modos de aprender são diferentes. isso, às vezes, desestabiliza um pouco, porque quando a gente pensa, caramba, mas eu tenho 35 alunos, como assim? Cada um aprende de um jeito diferente? É, independente da nossa vontade ou não, independente do quanto isso desestabilize, todos somos diferentes, todos temos contextos de aprendizagens diferentes, histórias de vida diferentes, experiências culturais diferentes, e que são mediadas por formas de interação com as tecnologias também diferentes. Então, não tem como a gente aprender da mesma forma. Não tem. Esse é um princípio básico. Embora isso gere uma aflição, como é que eu lido com isso? Isso também liberta a gente de uma pressão por uma escolha, por um único caminho de trabalho. Porque, a partir do momento que eu entendo que os meus alunos aprendem de maneiras diferentes, eu também ganho uma liberdade para pensar práticas de ensino também diferentes. Práticas de ensino que possam conversar com essas maneiras diferentes dos meus alunos aprenderem. Então, essa diversidade que a gente traz para a pauta nessa fala, ela tem a ver com os modos de aprender e, necessariamente, ela tem a ver com os modos de ensinar. Bem, então, vamos falar esses três princípios, eles não se deslocam, mas, eu vou tentar organizar falando dos três especificamente. Quando a gente pensa a condição do leitor desse tempo, necessariamente, a gente precisa avaliar qual é o conceito social da leitura e da escrita hoje. Porque não é o mesmo conceito social da leitura e da escrita da Idade Moderna. Lá onde a gente elaborou o nosso currículo, lá onde a gente pensou a organização escolar, lá onde a gente pensou o conhecimento organizado em disciplinas, não é o mesmo sentido social nem da leitura, nem da escrita. Hoje, a gente trabalha com a leitura e com a escrita numa outra perspectiva diferente, porque o sujeito é outro. E, se o sujeito é outro, esse conceito de leitura e de escrita também precisa ser outro, porque, senão, a gente tem um mundo inteiro caminhando para um lado e a escola caminhando para o outro. E o aluno ali, no meio do caminho, vou para onde? Para onde eu vou? Eu fragmento, eu controlo, eu sequencializo, eu trabalho numa lógica atemporal, ou eu me abro para o mundo, para essa diversidade de possibilidades, para uma diversidade de linguagens, para onde eu vou? Então, essa condição de leitor desse tempo é mediada o tempo todo pelas tecnologias, onde a gente inclui as tecnologias de hipermídia de uma maneira muito potente, mas também a tecnologia da escrita. Tudo isso influencia nessa condição de leitor desse tempo. E essas formas específicas de interação, elas geram também um outro leitor, um leitor diferente. É um leitor que transforma, inclusive, o conceito de texto. Se a gente olhar para o trabalho voltado para o texto, se a gente pegar materiais didáticos mais anteriores, década de 50, década de 60, década de 70, se a gente traçar uma trajetória do tipo de trabalho que a gente desenvolve a partir do texto, a gente vai ver que o tratamento com o texto é diferente, porque também o texto é diferente. e esse texto diferente não é só quando a gente considera porque o hipertexto tem vários links, tem várias possibilidades de ritmos e de botões clicáveis, não, não é só por isso, é porque a gente já pensa essa lógica de uma maneira diferente e a gente traz essa lógica também quando a gente vai ler um texto físico no papel, porque a gente traz essa marca de se formar leitor e escritor contemporâneo para tudo aquilo que a gente faz, então, mesmo quando a gente está na escola e quando a gente está numa atividade corriqueira de leitura e de escrita, mesmo lá no papel impresso, aquela forma de ler o mundo hipertextual está com a gente, então, esse é um grande desafio, tratar, pensar sempre, repensar sempre o conceito de texto que a gente tem hoje e o conceito social da leitura e da escrita que a gente ajuda a construir. Esse eu acho que é um ponto fundamental, porque há algum tempo a gente tinha muita certeza da funcionalidade da escola, a gente aprendia que a gente ia para a escola para ser alguém na vida, hoje a gente não tem mais esse argumento para usar, porque a gente já é alguém, não é a escola que nos torna sujeitos, todos os nossos alunos já trazem muitas histórias, mesmo quando eles chegam na nossa sala com dois aninhos. Eles já são leitores e escritores desde o primeiro momento em que eles entram na escola, porque eles convivem com a leitura e com a escrita em dimensões diferenciadas da cultura escolar, é claro, mas eles lidam com a leitura e com a escrita no seu cotidiano, de maneiras diferentes, com intensidades diferentes, em frequência diferente, mas são leitores e escritores e eles veem o mundo de uma forma. Então, uma primeira coisa é considerar isso. Qual é o meu papel, qual é o meu papel de professor na vida do aluno? E aí, quando eu faço essa pergunta, essa pergunta, ela descola um pouco de uma outra, que, por tanto tempo, a gente ficou tão presa, que é a ideia do como eu faço para ensinar. Como eu faço? Como? Como? Porque esse como, ele não fica esquecido, obviamente, eu defendo muito a intencionalidade das questões didáticas, a intencionalidade de toda a proposta pedagógica que a gente coloca na sala, mas essa pergunta, o como eu faço, ela precisa vir acompanhada do como eu ajudo o meu aluno a atribuir sentido ao que ele está lendo, sentido ao que ele está escrevendo. Só o como eu faço isoladamente não diz nada, porque o como eu faço entra muito na lógica de que é alguém que vai responder isso para mim, é alguém que tem essa receita para me dar, é alguém que foi lá, que pesquisou, que testou, ou que experimentou isso na sua sala, e que eu vou trazer e incorporar na minha prática. E aí, esse como ensinar que vem pronto não responde a essa consideração social da leitura e da escrita, porque isso é um conceito muito individual. A leitura e a escrita não possuem conceitos fixos, rígidos, estáveis, são conceitos construídos individualmente pela experiência que cada um vai construindo ao longo da sua história. Então, junto dessa pergunta, como eu vou fazer para ensinar, eu preciso pensar como eu vou fazer para ajudar o meu aluno a atribuir sentido ao que ele está produzindo. o cenário, portanto, é de uma congruência entre as diversas técnicas e tecnologias. E aí é importante a gente diferenciar isso, porque às vezes a gente trata a escrita como um produto, como algo... A escrita é o texto que está no papel, é aquilo que o meu aluno produz no papel. Mas a gente está tratando aqui da escrita, dessa cultura escrita como uma tecnologia. E esse texto escrito como um produto dessa tecnologia. Então, se eu preciso pensar num processo de letramento, um processo de trânsito entre a cultura que o meu aluno vive no mundo real, lá no dia a dia dele, e a cultura escolar, que é uma cultura que é organizada de uma forma padronizada e convencional, eu preciso pensar uma conversa entre essas duas experiências formativas. E, necessariamente, eu preciso, de início, reconhecer que há diferenças entre essas duas culturas. a cultura que o meu aluno traz do seu dia a dia, a sua cultura de origem, ela tem um formato e um aspecto muito narrativo, muito espontâneo, muito eleito a partir de situações contextuais reais a serem resolvidas. Ao passo que a cultura escrita, muitas vezes, ela se caracteriza por uma condição lógica do pensamento, por uma maneira unificada de analisar os fenômenos do mundo, os fenômenos científicos. Muitas vezes, a cultura escrita é atemporal, muitas vezes, ela é organizada apenas em propriedades lógicas, sem considerar o contexto. Então, necessariamente, fazer esse processo de trânsito entre essas culturas, que é o que alguns autores, como, por exemplo, Luiz Antônio Gomes Sena, vem tratando como processo de trânsito entre culturas. Ele chama isso de letramento. Esse trânsito entre a cultura do aluno e a cultura escolar. Então, a primeira coisa é isso, é entender que são culturas diferentes. Não são culturas que não possam conversar entre si. Podem. Tanto podem que nós estamos aqui. Nós também somos esses sujeitos espontâneos, narrativos, mas, em algum momento, a gente entendeu que a gente também precisa lidar com um conhecimento mais formalizado, mais convencional. Então, a gente deu conta e vem dando conta desse letramento escolar. E, na escola, esse é o papel que a gente acaba também por tentar dar conta. Esse processo de trânsito. E, necessariamente, quando a gente pensa nesse trânsito entre uma cultura e outra, eu preciso pensar qual é o papel da escola, então, na formação de leitores e escritores no século XXI. Se eu fizer aqui para vocês a pergunta é que tipo de leitor e de escritor você pretende formar na sua turma? Certamente que vocês vão me dizer que pretendem formar leitores e escritores críticos, criadores, inventivos, solidários, expressivos. E fazer essa lista é muito bom, é até bom a gente ter essa lista colada lá na nossa mesa de trabalho, porque essa lista precisa aparecer no nosso planejamento. Se eu preciso formar leitores e escritores criadores, inventivos, o meu planejamento precisa proporcionar isso. Se o meu projeto de formação de leitores e de escritores envolve alguém solidário, eu preciso fazer no meu planejamento aparecer momentos em que ele escuta o outro, em que ele escuta o sentido que o outro ofereceu para aquela leitura, em que ele se dispõe a compartilhar da maneira como ele pensou aquela leitura, da maneira como ele pensou aquela escrita. Então, uma coisa está atrelada à outra. Tudo aquilo que a gente faz na sala de aula pensando a condição de leitor desse tempo precisa combinar com o projeto mais amplo de leitor e de escritor que eu desejo formar. Então, um exercício interessante é a gente pensar no nosso aluno, não apenas no momento em que a gente está ali atendendo ele, em setembro de 2019, mas pensar qual o projeto de formação de leitores e escritores que eu tenho para esse menino. Quando ele terminar o ensino médio, que tipo de leitor e de escritor eu gostaria de encontrar? Porque isso ajuda a gente a nortear esse fazer, essa prática pedagógica. Porque é uma prática pedagógica que pensa os processos de leitura e de escrita sempre contextualizados, sempre, sempre antevendo uma possível relação de pertencimento. Eu entendo esse como o principal desafio que a escola tem, porque a gente tem precisado convencer muito os nossos alunos de que ler e escrever faz sentido. Porque as relações sociais não se pautam mais na leitura e na escrita. Eles não precisam de leitura e de escrita para interagirem na maioria dos seus grupos sociais. Nós mesmos. tirando as relações profissionais, talvez a gente não precise interagir tanto assim com a leitura e com a escrita. porém, socialmente e historicamente, a leitura e a escrita são exigências sociais. Então, a escola não tem como abrir mão disso, senão ela não dá conta de incluir socialmente os seus alunos. E, se é papel social da escola fazer essa inclusão, a leitura e a escrita fazem parte do nosso trabalho, necessariamente, junto com a oralidade. E aí, esse grande desafio nos coloca no movimento de tentar incorporar na escola não apenas as novas tecnologias, não apenas as tecnologias de hipermídia, como as colegas trouxeram aqui lindamente, mas também incorporar esse sujeito, esse novo sujeito, esse novo leitor e esse novo escritor. Isso pressupõe, portanto, olhar para os diferentes modos de aprender. Isso pressupõe olhar que todo momento de aprendizagem, que tudo aquilo que a gente proporciona para o nosso aluno na sala de aula precisa se explicar contextualmente. E aí é nesse sentido que necessariamente a gente precisa trazer as teorias da alfabetização como uma prática discursiva para essa conversa. Porque, se eu não penso a alfabetização com uma finalidade discursiva, eu não olho para esse contexto. Eu não olho para o contexto de escrita que eu estou proporcionando, para o contexto de leitura que eu estou proporcionando e, principalmente, para uma visão abrangente desse processo de leitura e desse processo de escritura. É olhar para esses processos de forma abrangente que me garante centrar o meu trabalho no processo de aprendizagem, que me garante investir no percurso de construção de conhecimento do meu aluno. Porque a gente aprendeu, lá na década de 80, com os estudos da alfabetização, que a alfabetização é um conceito mental. A gente já aprendeu isso, que a alfabetização não é ato motor. Isso aí já está consolidado. A gente aprendeu isso com o psicogenismo da língua escrita. A alfabetização é produzida na mente pela mente. Então, eu não posso mais tratar a alfabetização só com o treino ortográfico ou o treino da caligrafia. Se é uma construção produzida na mente e pela mente, o que eu preciso fazer essencialmente é colocar o meu aluno para pensar sobre essa escrita e sobre essa leitura. E isso muda tudo na nossa prática, quando a gente coloca o nosso aluno para pensar sobre o que ele faz. Então, eu não coloco apenas o aluno para fazer, mas eu coloco o aluno para argumentar o que ele fez, para ele me dizer, me diz como foi que você pensou, me diz por que você fez essa escolha, me diz por que você escolheu essa letra, por que você escolheu essa palavra, por que você colocou esse ponto aqui. Porque no que eu convido o meu aluno para pensar sobre o processo dele aprender, eu estou, um, legitimando a forma como ele pensa e que é muito individual e que é só dele. Dois, eu estou fazendo com que, eu estou trazendo o meu aluno para essa construção do conhecimento, eu estou dizendo para ele que a alfabetização não é algo que eu vou dar para ele, porque o meu conceito de leitura e de escrita não vai ser o conceito que ele vai construir, que ele precisa construir o dele. Então, quando eu mudo essa lógica de pensar que a leitura e a escrita é algo que eu estou dando, mas sim algo que eu estou ajudando a construir, isso muda tudo. Isso me faz olhar para o fato de que quando o meu aluno está lá pensando, e caramba, por que eu escolhi essa letra? Por que eu escrevi assim? Por que eu entendi isso do texto? A aprendizagem está acontecendo aí. Não está acontecendo quando ele chega lá na escrita convencional. A aprendizagem está acontecendo nesse caminho. E olhar para o caminho é olhar para os modos de aprender, que são sempre únicos, são sempre individuais. Nesse sentido, é que o trabalho de pesquisador que envolve a docência e não envolve só a docência de quem está no ensino superior, mas envolve a docência de vocês. Esses três relatos que nós escutamos aqui ilustram isso muito bem. Esses relatos só acontecem porque essas professoras não buscaram respostas para a sua prática, mas buscaram hipóteses. Buscaram experimentar alguma coisa diferente. E olhar para os modos de aprender é essencialmente isso. Mais do que querer ter certeza que vai ser assim que o meu aluno vai aprender. Ao invés de trazer essa resposta muito cheia de certeza, eu trago uma pergunta. E eu trago uma pergunta para o meu aluno. Me explica como você pensou. me diz aqui o que passou pela sua cabeça na hora que você escreveu. Me diz como é que você acha que a gente pode rever esse texto. Então, é mais nesse sentido de buscar hipóteses. Por que isso, gente? Porque toda teoria, quando a gente pensa as teorias de ensino e de aprendizagem, seja lá qual for, seja de qual corrente teórica for, vai ter sempre um aluno nosso refutando essa teoria. vai ter sempre um aluno nosso que a gente vai falar caramba, esse menino não cabe nessa teoria. Esse menino não combina com isso aqui que está sendo dito. Então, a gente se liberta dessa necessidade de fazer o nosso aluno caber nas teorias. E a gente ganha a possibilidade de fazer exatamente o contrário. Não, são as teorias que tem que atender ao meu aluno. Então, isso me leva a fazer perguntas. fazer perguntas para o meu aluno, mas também fazer perguntas sobre o meu trabalho. A atenção, dessa maneira, vem muito relacionada aos processos de interação humana. E esses processos de interação humana, a gente precisa olhar para eles para além do que acontece na escola. A gente precisa olhar para eles também considerando quais são as lógicas que os nossos alunos usam para lidar no mundo deles, com as necessidades, com as especificidades de onde ele mora, as necessidades da família, com aquilo que é contextual para ele. e principalmente pensar que eu preciso saber qual é o meu papel na vida do aluno. Uma coisa que ajuda a pensar sobre essa pergunta, qual é o meu papel na vida do aluno, é pensar também de que maneira que aquilo que eu trabalho com o meu aluno pode representar uma experiência formativa para ele. Porque a gente pensa muito a escola de uma forma burocrática. Não é à toa. Isso está na nossa raiz. Isso está naquilo que justifica a necessidade de existir em escolas. Isso se explica historicamente. A gente tem uma necessidade de dar conta de conteúdos escolares. agora, para além dos conteúdos escolares, a gente já tem hoje uma noção de escola como um espaço de interações e sempre de interações discursivas. Ou seja, sempre de interações que precisam fazer sentido. Porque o nosso pensamento, a nossa inteligência, a nossa lógica de pensar vai sempre se organizar de modo a atender um determinado contexto. Então, eu preciso pensar de que maneira o que eu estou proporcionando aqui na minha turma pode ser, de fato, uma experiência formativa para o meu aluno. Não apenas uma prestação de contas, de que eu estou dando conta desses conteúdos, vou marcar lá no meu currículo, quais os conteúdos que eu já trabalhei. Para além disso, porque a gente pode trabalhar os conteúdos pensando que esse trabalho pode ser uma experiência formadora. E eu penso esse trabalho como uma experiência formadora apenas se o meu aluno é protagonista nesse caminho. quando a gente centraliza muito o trabalho no nosso fazer, na prática de ensino somente, a gente está trabalhando uma visão de educação ainda mecanicista, uma visão de educação de que é o método, de que é a prática que eu elejo que vai dar conta do processo de aprender. Mas, nessa lógica, a aprendizagem é algo que vem do outro para mim. Hoje, a gente já entende que o que garante a aprendizagem é a interação. A interação com as pessoas, a interação com os textos, a interação com o professor, a interação com os alunos, a interação com os colegas, a interação com os mais diferentes materiais com os quais a gente trabalha na sala de aula. Então, quando a gente muda essa lógica, a gente pensa em proporcionar essas experiências de interação. Então, eu começo a pensar, não adianta eu achar que o que vai garantir a alfabetização da minha turma é trazer todo dia um texto diferente. Porque, se eu trabalho todo dia um texto diferente da mesma forma, eu não estou proporcionando interação nenhuma. Se eu trabalho todo dia um texto diferente, eu não dou oportunidade de aprofundar essa leitura. Então, a questão não é só aquilo que a gente traz para a sala de aula, mas a maneira como eu proporciono que o meu aluno de fato interaja com tudo aquilo que eu planejo, com tudo aquilo que eu seleciono para trazer para a sala de aula. Então, isso que eu queria deixar mais significativo nessa fala de a gente investir nessas interações. O que eu achei um texto incrível, ótimo, só que o processo de aprendizagem não se resume ao texto incrível que eu encontrei. Onde é que vai acontecer uma aprendizagem de fato significativa? Na maneira como o meu aluno vai interagir com esse texto. Então, eu preciso cuidar disso. Eu preciso olhar que pontes que esse texto traz. Ele faz pontes com que assuntos? Ele abre portas para que outros textos? Ele conversa com que outros autores? Eu posso encontrar sobre essa temática em que outros suportes? Que tipos de outros registros eu posso trazer? Que linguagens diferentes eu posso escolher para trabalhar a mesma temática nesse texto? Então, nesse sentido, a gente puxa um pouco o freio de mão para que a gente possa aprofundar mais e investir mais nesses processos de interação. Porque o dia a dia da escola é muito corrido, não é, gente? É muito, é muito pauleira. É muito, não é? A rotina é... Quando a gente vê quatro horas da tarde, meu Deus, a gente entra nesse ritmo acelerado e a gente não consegue muitas vezes dar conta dessa experiência de leitura, dessa experiência de escrita. Porque sempre que a gente trabalha, que a gente investe num movimento que é conceitual, é conceitual porque é algo que vai ser produzido pelo meu aluno, eu preciso de tempo para isso. Eu preciso que aquela atividade seja curtida, que seja vivida, que seja aprofundada. Então, é nesse sentido que eu falo do puxar o freio de mão. Às vezes, menos escolhas e mais cuidadas, mais aprofundadas, tem muito mais respostas de interação do que a quantidade, do que aquela agitação, do que aquela correria. Porque essa agitação, essa correria não dá tempo do meu aluno interagir com aquele texto, do meu aluno voltar naquele texto que ele produziu, do meu aluno refazer, do meu aluno preparar uma produção de texto durante uma semana inteira. Por que eu tenho que achar que o meu aluno tem que produzir um texto incrível em meia hora? A gente faz isso? A gente não faz. Eu estou há uma semana preparando essa fala aqui. Há uma semana não. Há uma semana preparando o PowerPoint, porque essa fala eu estou preparando desde, sei lá, já tem um mês, que a Yara falou comigo sobre essa conversa. Há um mês que eu já estou pensando aqui o que dizer e analisando todo o contexto, todo o contexto de vida que a gente tem, todo o contexto profissional, todo o contexto político, todo o contexto acadêmico. Então, por que nós vamos ter que produzir um texto incrível em meia hora? Então, quando a gente investe nas interações, quando a gente entende que a aprendizagem acontece no caminho, a gente para um pouco. Espera aí, eu tenho que investir na interação do meu aluno com o texto, porque isso é que é importante. É ali que o meu aluno vai se confrontar com o que ele sabe e com o que ele não sabe, principalmente. e aí eu parto de algumas premissas para pensar essa alfabetização no século XXI. Uma primeira premissa que eu acho que todo professor precisa ter é de que todo aluno é capaz de construir conhecimentos, todos os alunos. da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, do PEJA, todos são capazes de construir conhecimentos. Isso é óbvio, desculpa, não é. Às vezes, a gente trata o nosso aluno como alguém que a gente já desistiu, porque esse não vai aprender de jeito nenhum. Então, uma primeira premissa precisa ser essa, de que todo sujeito é capaz de construir conhecimentos. mesmo que esse conhecimento às vezes seja demonstrado de formas que a escola não reconhece ou de formas que a escola não legitima. Quantas vezes a gente se surpreende com alguma coisa que o nosso aluno é capaz de fazer e que a gente não conhecia? Quantas vezes a gente se surpreende com verdadeiros artistas que a gente tem em sala de aula e a gente nem sabia? Então, olhar para isso, para as diferentes linguagens. Uma outra premissa é de que toda inteligência se organiza de modo a atender e a interagir com determinado contexto social. E aí, quando a gente tem essa premissa, a gente cuida de como a gente está organizando o conhecimento e a organização curricular na sala de aula. Porque se a maneira como a gente organiza o conteúdo e o conhecimento na sala não conversar com o contexto de vida, não tiver uma conversa direta com a vida do aluno, é tempo perdido. Ele até vai, ele pode adquirir aquele conhecimento. Ele vai até, ele pode absorver aquele conhecimento, mas aquilo se perde porque aquilo não conversa com as crenças que ele tem, com os sentidos que ele atribui para a vida. Então, olhar para o contexto e cuidar disso pedagogicamente é fundamental. É nesse sentido que os projetos temáticos respondem bem a essa lógica, que as atividades diversificadas respondem bem a essa demanda. Uma terceira premissa é de que o tipo de experiência de mundo que a escola leva para o aluno muitas vezes é diferente da experiência de mundo que a maioria das crianças brasileiras vive. A gente tem uma escola que ainda se organiza em grupos etários em salas fechadas em cadeiras e mesas em horários para cada disciplina. Agora a gente fecha a portinha da língua portuguesa, vamos abrir a porta da matemática. Agora a gente fecha a porta da matemática, vamos abrir a porta das ciências sociais e por aí vai. E por outro lado a gente tem o mundo numa lógica completamente diferente. Uma lógica que trabalha sobre uma perspectiva interdisciplinar. Esses conhecimentos estão todos juntos. Então a gente precisa reconhecer isso, que a gente muitas vezes rema contra a maré. e uma quarta premissa pode ser reconhecer que minimamente na escola a gente lida com dois modos de pensamento, no mínimo dois. A gente poderia dizer que são tantos quantos são os sujeitos que convivem naquela escola, mas no mínimo a gente tem duas formas de lidar com o conhecimento. Uma que é aquela forma científica, acadêmica baseada no método científico que organiza a escola historicamente, mas uma outra forma de pensar é a forma narrativa, cotidiana e espontânea que o nosso aluno traz. Então, reconhecer essas premissas é olhar para aquilo que é um movimento real da escola, pensando que tudo isso só faz sentido se a gente conseguir proporcionar que o nosso aluno tenha o desejo de se apropriar da leitura e da escrita. Porque sem esse desejo, sem esse conceito social e de identificação, de pertencimento com relação com relação à leitura e à escrita, a gente não forma leitores e escritores autônomos, porque a gente vai trabalhando desde o início uma lógica de que a leitura e a escrita existem para o outro, para uma prestação de contas. É que eu preciso passar naquela prova, é que eu preciso fazer aquela atividade, é que eu preciso responder aquele dever de casa, e não porque aquilo faz sentido na minha vida, porque eu quero ter mais uma linguagem para que eu possa me colocar, eu quero ter mais uma forma de dizer o que eu penso, eu quero ter mais uma forma de ser quem eu sou. E isso nos leva a pensar práticas de ensino também diferenciadas, porque olhar para os diferentes modos de aprender é também olhar para os diferentes modos de ensinar. Então, a gente parte para começo de conversa dessa hipótese de que a gente precisa pensar num amplo processo de formação, pensar nesse leitor e nesse escritor a longo prazo. E, necessariamente, essa prática de ensino, quando a gente pensa nesse leitor e nesse escritor a longo prazo, a gente pensa em práticas interdiscursivas, em práticas que possam proporcionar que a produção de sentidos, ela só se dá se analisadas contextualmente. Então, eu preciso ter uma disponibilidade ao imprevisível mesmo. Esse imprevisível é o quê? É o sentido que o meu aluno está estabelecendo para aquilo que está sendo tratado ali. E esse imprevisível também é o movimento de escuta do nosso aluno para o outro aluno. Com isso, a gente vai trabalhando princípios de diversidade na lógica pedagógica. A gente não pretende formar leitores, escritores, críticos, solidários, abertos ao diálogo. Então, isso precisa aparecer nas práticas alfabetizadoras desde o início. Bem, a partir dessas quatro premissas que eu falei com vocês, a gente pode também pensar que esses princípios de diversidade, quando a gente pensa nisso para o processo de alfabetização, especialmente quando a gente pensa esse processo inicial de elaboração da escrita alfabética, a gente precisa pensar disso de um lugar interdisciplinar. Interdisciplinar porque, se eu pensar apenas as questões didáticas, eu não dou conta da alfabetização, mas, se eu pensar também só as questões cognitivas, eu também não dou conta. Se eu pensar só o discurso, eu também não dou conta. Se eu pensar só o afetivo, eu também não dou conta. Se eu pensar só a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, eu também não dou conta. Se eu pensar só os aspectos sociais relacionados à epistemologia do conhecimento, eu também não dou conta. qualquer tentativa que eu faça de selecionar um único campo de estudo para dar conta da alfabetização, eu me frustro, qualquer, seja qual for a escolha, porque a alfabetização é um processo muito complexo. Só não é complexo se eu entender que leitura e escrita é codificação e decodificação. Aí não tem complexidade, porque aí eu estou trabalhando em leitura e escrita como código somente. E um código é algo que está pronto, que o outro elegeu e que eu aproprio. Aí realmente não tem complexidade. Mas quando eu entendo que leitura e escrita são conceitos mentais produzidos pelo sujeito, pelos meus alunos, se falou em representação mental, necessariamente eu trago junto dessa mala aí, dessa bagagem. Eu trago a cultura de origem, eu trago a cultura local, eu trago as questões afetivas, eu trago os contextos de vida, eu trago os desejos, eu trago junto também a história social da leitura e da escrita, a cultural. Então, eu não tenho, por isso que eu coloquei ali reticências, eu coloquei ali a análise do discurso, a linguística aplicada, a psicologia, etc., 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 e coloquei reticências, porque estar disposto a alfabetizar alguém, a fazer com que esse processo aconteça na vida de alguém como experiência, é estar disposto a buscar conhecimento, a investir, a aprofundar em qualquer teoria que possa me ajudar a entender o aluno, porque nenhuma delas sozinha vai dar conta da complexidade que é o processo de aprendizagem. Então, necessariamente, a alfabetização, para mim, só pode ser entendida e explicada numa perspectiva interdisciplinar. E, a partir disso, a partir dessa ideia e dessas quatro premissas que eu falei, a gente pode pensar em três hipóteses, minimamente, a gente pode pensar em várias, mas, a princípio, eu queria falar de três hipóteses. Uma primeira que combina com aquela primeira premissa é a de acreditar na inteligência do nosso aluno. E, quando a gente acredita na inteligência do nosso aluno, a gente vai buscar naquele comportamento estranho, naquele erro que é recorrente na escrita, naquela forma confusa de organizar o texto, a gente vai buscar ali, no que ele é de verdade, a compreensão para o modo como ele pensa a leitura e a escrita. Então, a gente olha para esse aluno, para essa forma de elaborar o pensamento que ele usa com o olhar investigativo, com o olhar de que é esse erro, é esse comportamento estranho, é essa confusão na escrita que vai me dar as pistas para que eu possa perceber como é que esse aluno pensa. Isso é trabalho voltado para a alteridade, para a tolerância, para o respeito ao próximo, para o respeito à diversidade. Uma segunda hipótese é trabalhar nessa possibilidade, acreditar nessa possibilidade de trânsito entre essas duas culturas, entre a cultura escolar e a cultura do aluno. se eu fico centrada só na cultura do aluno, eu não ofereço para ele elementos para que ele possa estar incluído socialmente. Se eu trabalho só na cultura escolar, eu não consigo estabelecer uma relação de identidade, de pertencimento com relação à escola, com relação àquilo que é produzido ali. Então, o nosso trabalho, uma hipótese é que ele possa o tempo inteiro conversar com aquilo que é o conhecimento do aluno, aquilo que é a cultura dele, mas também aquilo que é a cultura escolar. E uma terceira hipótese é a hipótese do planejamento, de que o nosso planejamento é essencial nessa hora. Essencial por quê? Porque envolve uma tomada de decisão, envolve escolhas, envolve pensar qual é o papel de cada professor no letramento pessoal do seu aluno. E, quando a gente faz isso, a gente olha para um professor que, ao longo de toda a sua vida, de toda a sua carreira, de toda a sua formação, elegeu uma série de teorias que dão base para aquilo que ele faz acontecer na sua prática. E, quando eu falo dessas teorias eleitas pelo professor, não estou falando das teorias que ele decorou ou da teoria que A, B ou C definiram e que eu memorizei e que eu fico ali tentando reproduzir. Não é dessa teoria que eu estou falando. Eu estou falando de uma teoria que, às vezes, a gente nem define pedagogicamente, mas é uma teoria que reúne um conjunto de valores, um conjunto de pressupostos, um conjunto de crenças que a gente leva para a nossa sala de aula. Porque eu entendo que, quando a gente faz qualquer escolha didática, seja do texto que a gente vai levar para a sala, seja de como a gente vai trabalhar aquele texto, seja do material, seja da organização das mesas na sala, seja de onde vai ficar a minha mesa do professor, seja qual cartaz que eu vou colar na minha parede, qualquer, qualquer escolha didática e pedagógica que a gente faça, essa escolha é motivada por um conjunto de crenças que a gente tem. E eu acho que a gente precisa ter clareza nesse conjunto de crenças. É um pouco assim, quando eu estou planejando a minha aula, eu preciso pensar qual a noção de educação que eu tenho, qual o sentido de alfabetização que eu estou fazendo aparecer nessa atividade aqui que eu estou planejando. Qual é a noção de relação professor-aluno que eu tenho? Qual é a noção de sujeito que eu tenho? Qual é a noção de professora que eu tenho? Então, quando a gente tem clareza sobre esses conceitos, não é uma clareza para dizer para o outro, não, não é uma clareza para a gente usar em uma entrevista. O que você entende por alfabetização? E aí a gente tem ali aquele textinho decorado. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um conjunto de crenças que você realmente construiu e consolidou e vai consolidando e transformando ao longo de todas as suas experiências formativas. Porque esse é o teu projeto de formação. são essas noções que vão te ajudar a pensar esse processo amplo de formação de leitores e escritores que você vai de fato trabalhar para o seu aluno. Para muito além do que é imposto em determinado material didático, para muito além do que você escuta em informações como essa, para muito além do que alguém deseja que você reproduza como um papagaio. Esse conjunto de teorias que a gente elabora é aquele que traz a sua verdade, a verdade que você vem construindo como professores. E é essa verdade que vai motivar que você busque determinados percursos pedagógicos. Então, nesse sentido, a teoria precede qualquer metodologia, precede qualquer organização didática que a gente tenha. E, quando a gente torna isso um movimento frequente, a gente cuida mais da intencionalidade de tudo que a gente faz na sala de aula, porque a gente começa a pensar, peraí, eu acredito que a alfabetização é construção de conceitos, eu acredito que o meu aluno precisa ser desafiado a pensar, o meu aluno precisa elaborar hipóteses sobre a leitura e a escrita, e o meu aluno precisa fazer isso contextualmente, mas aqui o meu planejamento está mostrando que os textos que eu estou usando essa semana não conversam entre si, eu não estou fazendo nenhuma ponte desses textos com a vida do meu aluno, eu não estou convidando o meu aluno a elaborar, a produzir nenhum sentido para além das perguntas que requerem localização de informação do texto, então as coisas não estão combinando, entende? Então, quando a gente se coloca nesse exercício, deixa eu pensar, deixa eu ver se está combinando o que eu acredito com o que eu estou planejando, a intencionalidade dos nossos modos de alfabetizar se torna muito mais coerente, muito mais coerente com aquilo, com aqueles que a gente pretende formar, então essa terceira hipótese, a hipótese do planejamento, eu entendo que é a hipótese que nos convida a esse movimento que é essencial do professor, mas que muitas vezes tem sido deixado de lado, que é o movimento autoral do professor, porque a gente vem escutando tanto, há tanto tempo, eu não sei se vocês escutam isso, mas eu escuto muito, porque o professor é mal formado, o professor é mal formado, porque o problema está na formação do professor, o problema está na formação do professor, e a gente escuta tanto isso que a gente acredita nisso, a gente fica internalizada, a gente já entra na sala de aula, eu sou mal formada, eu não sou preparada para isso, eu não tenho condições de ter esse aluno na sala, eu não vou saber o que fazer, eu não vou saber trabalhar de forma diversificada, eu não vou saber, eu não vou saber, a gente tem tanto isso já enraizado, que a gente fica muito preso na ideia de que uma prática, de que a prática de ensino é algo que alguém vai me dizer como deve ser, é algo que alguém já pensou, alguém já testou, alguém já realizou, e eu vou reproduzir aqui na minha sala, porque vai dar certo, se deu certo com alguém, vai dar aqui também, mas não é esse professor que me inspira, quando eu olho para vocês, não é isso que eu vejo, eu não vejo isso, eu vejo professores que ocupam esse lugar porque é um direito, porque vocês são formados para isso, porque vocês são capazes de estar nesse lugar, e porque vocês podem fazer uso da sua autoria, dos seus mais diferentes modos de ensinar, porque só vai ser assim que a gente vai dar conta da diversidade dos modos de aprender dos seus alunos. Eu não sei, já vi, tem uma plaquinha de encerramento ali, eu não sei absolutamente nada da turma de vocês, embora eu tenha trabalhado na rede por 13 anos, as minhas turmas foram as minhas turmas, nas escolas onde eu trabalhei, nas realidades onde eu trabalhei. Eu não tenho nada a dizer do trabalho de vocês, diretamente com os alunos de vocês, porque vocês é que conhecem as realidades dos seus alunos e os modos como eles aprendem. Então, o que eu tenho para dizer sobre os modos de vocês ensinarem é que vocês investam nisso, que vocês investam nessa autoria docente, nesses modos sempre diferentes, porque apenas esses modos diversificados de ensino é que podem dar conta de não deixar ninguém nas beiradas, de não deixar ninguém haver navios, porque quando a gente escolhe um único percurso metodológico, um único método, a gente vai dar conta sempre de uma única maneira de aprender e vai ter sempre uma meia dúzia que vai ficar lá só observando. E aí não é para isso que a gente está em uma sala de aula, não é para isso que a gente se esforça todo dia. A gente se esforça para dar conta de uma educação que é para todos. E eu coloquei aqui alguns cuidados, pode passar, eu falei disso, alguns cuidados que a gente precisa ter quando a gente pensa a alfabetização hoje, que é estar atento a movimentos retrógrados nas políticas públicas em alfabetização, nas formações em alfabetização, estar bastante atento a toda teoria que despreze aquilo que a gente vive na sala de aula, que despreze a maneira como o nosso aluno aprende. Estar muito atento às teorias que desprezam o que a comunidade acadêmica vem desenvolvendo sobre a alfabetização. A gente tem estudos muito importantes realizados a partir da década de 80, que vêm nos aproximando dos sujeitos, dos sujeitos reais. Então, a gente tem que cuidar com qualquer tipo de teoria que nos afaste desses sujeitos reais e que volte a pensar a alfabetização elegendo modelos de sujeitos e, portanto, elegendo modos únicos de aprender. Pode passar, por favor? Porque essas visões acabam reduzindo, acabam trazendo uma perspectiva reducionista dos processos de leitura e de escrita, privilegiando muitas vezes apenas um aspecto, ou só a cognição, ou só a análise linguística, ou só os aspectos da fonologia. E a gente já entendeu que a alfabetização é um sistema complexo que precisa contemplar tudo isso. E aí eu vou mostrar para vocês aqui só um... Pode passar, já falei também. Esse é o convite, o processo de letramento escolar que a gente pode proporcionar na escola, algo que dialogue entre essas esferas, a cultura escolar, a cultura do aluno, as práticas contextuais de vida e as práticas docentes autorais, a alfabetização e o letramento. Nesse último slide, acho que não está dando para ler muito bem, porque ficou com a letra preta, mas eu coloquei quem são os autores que me inspiram. Depois acho que fica disponível, não sei, o material para quem quiser. E eu vou terminar lendo uma canção que vocês devem conhecer, já que a gente está aqui em uma escola chamada Paulo Freire, já que Paulo Freire é tão necessário hoje e sempre será. E é uma canção que ele chama de canção óbvia, mas que eu acho muito importante a gente lembrar dela. Paulo Freire escreveu em 1971, canção óbvia, escolhi a sombra desta árvore para repousar do muito que farei enquanto esperarei por ti. Quem espera na pura espera vive um tempo de espera vã. Por isso, enquanto te espero, trabalharei os campos e conversarei com os homens. Soarei meu corpo que o sol queimará. Minhas mãos ficarão calejadas. Meus pés aprenderão o mistério dos caminhos. Meus ouvidos ouvirão mais. Meus olhos verão o que antes não viam enquanto esperarei por ti. Não te esperarei na pura espera, porque o meu tempo de espera é um tempo de que fazer. Desconfiarei daqueles que virão dizer-me em voz baixa e precavidos. É perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar, é perigoso esperar na forma em que esperas, porque esses recusam a alegria da tua chegada. Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me com palavras fáceis que já chegaste, porque esses ao anunciar-te ingenuamente antes te denunciam. Estarei preparando a tua chegada como jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. Obrigada. Um abraço. Muito obrigada, professora Paula. Pode sentar que a gente vai começar em seguida o nosso debate. Gente, obrigada pela participação de quem está assistindo pelo Facebook. Eu tenho aqui alguns elogios. A Sônia Rodrigues fala como é bom ouvir sobre o valor da nossa formação. Professor, acredite em você e no seu trabalho. A Célia Regina da Escola Municipal George Washington, excelente. O Bruno Ronato, Paula Cid, que alegria. A Ana Cristina, uma manhã repleta de aprendizagens. Selma Farias fala o seguinte, perfeita essa colocação sobre o que trazer para a sala de aula. É importante possibilitar o acesso e a informação e a interação com diversos materiais, mas também é imprescindível que pensemos como será o aprofundamento às várias propostas de utilização do material. Excelente. Outra aqui. Professora, obrigada por inconscientemente acalmar meu coração, esclarecer questões e reafirmar minha escolha. Cadê o nome? Não botou o nome, não, né? Não colocou o nome. A Ana Paula fala o seguinte, aqui na telesala da terceira CRE estamos gostando muito da formação, excelente momento de reflexão. Kátia Feliciano, Escola Coqueiro presente e amando. Kate Feliciano e Alba assistindo na CRE, presentes e buscando novos conhecimentos junto a SME e professores da rede. James Araújo, boa palestra. Anansi Cocrentes, sexta CRE, presente, excelente. e a fala da professora Paula. Obrigada, professora, mais uma vez. Eu convido meninas para vocês, professoras que já fizeram a sua colocação. Nós vamos começar o nosso debate agora, as professoras respondendo perguntas. Antes, eu vou ler aqui uma colocação e uma pergunta da professora Ana Raquel Barros, que é da Escola Municipal Nicolau Antônio Taunay, da Terceira CRE. Ela pergunta, ela faz uma colocação e uma pergunta para a subsecretária Rejane. As ideias propostas de dinamizar as aulas com a utilização das mídias sociais, que são muitas neste século XXI, são uma iniciativa fantástica e que, com certeza, só tem a contribuir para o desenvolvimento do processo de ensino de nossos alunos. No entanto, nem todos os professores da rede têm este conhecimento técnico necessário para colocar esta ideia em prática, esta ideia em prática, por falta de conhecimento técnico de trabalhar com recursos digitais enriquecedores. A pergunta é a seguinte, gostaria de saber se a SME possui em mente algum tipo de proposta a fim de capacitar estes professores e tornar viável este rico trabalho. Pode chegar aqui. Bom, antes de responder a Ana, da Nicolau Antônio Taunay, eu quero agradecer por esse momento tão precioso, de novo, parabenizar nossas colegas que estiveram aqui e a presença da academia aqui, representada pela UERJ, escola da minha formação. a gente, aliás, a escola pública é a escola da minha formação, onde eu me constituí enquanto pessoa e enquanto profissional e essa constituição de ser nos compromete ainda mais com o fazer pedagógico, com o processo de aprendizagem e em retribuir o que a gente é enquanto pessoa, ser humano e enquanto profissional. Então, o nosso reconhecimento aos colegas que estão aqui presentes, obrigado, Paula, por tanta contribuição e essa canção, óbvio, é de Paulo Freire e é uma coisa que fala muito com a nossa alma. Acho que a gente pôde perceber aqui quantas práticas e quantos diálogos possíveis com a aprendizagem. Eu disse no início que há infinitas possibilidades de aprendizagem. Quando a Paula diz que a gente não pode, de forma nenhuma, ignorar que todo ser humano é capaz de aprender. A gente não pode, enquanto ser humano, e professor. eu sou mãe, já avó, e a gente vê isso, a gente sabe disso. Às vezes, o caminho é mais iluminado para alguns, pela luz própria, pela luz que o professor coloca. Para outros, esse caminhar é um pouco mais denso, não é mais difícil, mas é dele, é dele. E a gente tem que compreender e buscar dar conta disso. Quando uma outra colega diz que esse processo é um processo solitário, é, sim, solitário. Por mais que nós, enquanto secretaria, enquanto obrigação de gestores, eu fui diretora de escola e a gente tentava, na prática cotidiana, ajudar o nosso colega, mas quando a nossa porta se fecha, é a gente com o nosso aluno. E, por isso, em algum momento, eu falei que esse processo também é dolorido, mas ele é muito mais prazeroso. Então, é uma manhã riquíssima, eu espero que a gente, que nossos colegas que estão aqui, estão em suas práticas de sala de aula, nessa cidade diversa, maravilhosa e diversa, com muitas, muitas, muitas facilidades e dificuldades. Eu venho de São João de Miriti, da Pavuna, da Sexta Crê, fui diretora em Costa Barros, então, todo mundo conhece um pouco da realidade de Costa Barros, então, a gente compreende exatamente as facilidades e as dores desses processos. Então, Ana, eu quero dizer para você que, claro, eu tenho certeza que a Mara e todas as meninas aqui estão dispostas a compartilhar com você esse conhecimento. A Secretaria, claro, óbvio, está à disposição. A gente tem uma parceria, uma irmandade com a Multirio e a gente vem pensando muitas possibilidades para o fazer da alfabetização e para todos os fazeres pedagógicos nesse grande processo que a gente se entende enquanto rede. Então, a gente vai entrar em contato com você, pode ter certeza, e com todos os colegas que precisarem dessa formação e de outras tantas para facilitar esse processo. meu carinho e meu agradecimento mais uma vez. A gente agradece com palmas, que é... É isso. Um beijo, gente. Vamos lá, então, as perguntas. Primeiro, eu vou perguntar, tem uma pergunta para a Juliana e Lívia. Tem microfone para vocês, tem. Quais as estratégias utilizadas pelas professoras para manter a atenção das crianças nas videoaulas? Bom, o nosso trabalho, em primeiro lugar, ele dá muito certo enquanto um trabalho que envolve tecnologia, porque ele é um trabalho, antes de tudo, que envolve muito a questão humana, a questão do contato, de ouvir a criança e de perceber realmente qual é a necessidade que ela tem, quais são, sobretudo, os interesses dessa criança. Então, quando a gente vai montar uma videoaula, além do recurso audiovisual já ajudar muito nessa questão do interesse, a gente pensa muito nas características da nossa faixa etária, da faixa etária com a qual a gente trabalha. Então, a gente tem muito trabalho, mas a gente faz cenários, que é toda aquela questão ali que a gente faz com a tecnologia, a gente propõe cenários para contextualizar as aulas, a gente usa fantasias, a gente cria personagens. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em dar uma aula sobre formas geométricas, talvez não seja um tema interessante para a criança, formas geométricas, mas trabalhar com um vídeo do Minecraft, por exemplo, que é assim que a gente inicia a aula, é muito interessante, chama muita atenção. Então, a gente cria no vídeo situações em que a matemática ou a escrita e a leitura são, na verdade, soluções para os problemas que a gente cria dentro do contexto deles. Para ensinar, por exemplo, sobre multiplicação, no que a multiplicação toca o contexto da criança. aí a gente para, pensa, faz todo um planejamento e na nossa aula de multiplicação a gente começa com receitas. Então, a gente cria todo um contexto de uma cozinha, faz uma receita que seja legal e que seja próxima e que eles possam aplicar depois essa receita e aí a gente vai propondo dobrar, triplicar os ingredientes dessa receita. Além disso, ainda nessa questão de prender o interesse, a duração dos nossos vídeos também, já estão pensando nessa questão que realmente eles têm um tempo de concentração bem mais reduzido do que de alguns anos atrás e a gente usa também a questão da alternância de quadros. Os nossos vídeos sempre têm uma cartinha de uma criança, depois muda para uma brincadeira que a gente faz ali, para a questão do contexto, uma historinha, depois vamos para os jogos, vamos praticar. Então, a gente fica o tempo todo alternando para que eles se mantenham interessados naquilo. E, ao final, a gente tem a proposta, ao longo de todo o vídeo, ao final, propostas de interação. Então, o tempo todo a gente está perguntando e aí, como é que vocês estão? O que vocês estão gostando? Quero ver se vocês sabem responder. Então, a gente dá sempre essa possibilidade de que eles possam, em algum momento, interagir com o vídeo. E, ao final, nós temos também as redes sociais, além dos comentários, no próprio vídeo, que eles podem deixar. Então, acho que isso toca bastante a realidade da criança e acaba prendendo o interesse deles. Rapidamente, é interessante falar que nós também tínhamos essa dúvida, como isso seria possível. Será que a gente vai colocar o vídeo lá e eles vão prestar atenção, eles vão ver, eles vão entender. E foi uma surpresa para a gente, porque a gente via eles altamente concentrados, interagindo com o vídeo. A gente não queria que eles só sentassem para assistir. Vamos sentar e vamos ver um vídeo. A gente não queria isso. A gente queria que, de alguma forma, eles participassem desse vídeo e que eles se sentissem ali dentro daquele contexto, dentro daquelas situações. E, quando nós começamos focando nessa abordagem de partir do conhecimento da criança, daqueles pontos de interesse que eles têm, nós percebemos como pontos positivos essa concentração, essa atenção da criança em relação ao conteúdo. Vocês podem continuar enviando perguntas. Agora, pergunta para a Paula, professora Paula. Na prática, o que o professor pode fazer para ensinar as unidades numéricas, letras, sílabas, fonemas, numa perspectiva discursiva? Complexo, não é? Opa! A gente não tem limite de tempo aqui, não, não é? Mais ou menos. Tem uma plaquinha de encerramento ali, porque isso eu faço num semestre inteiro lá na UERJ. Na disciplina Processo de Alfabetização. Bem, essa é a perspectiva de alfabetização que eu entendo como aquela que se aproxima mais dessa diversidade de modos de aprender e de ensinar. A ideia, quando a gente pensa principalmente, essencialmente, pensar qual o contexto social ali, qual é a situação que mais está chamando a atenção do seu grupo naquele momento? Assim, qual é o interesse ali? O que é que vocês estão trabalhando? A partir disso, a gente acaba escolhendo textos que conversem com esse contexto. Muitas vezes a gente faz o contrário. Muitas vezes a gente elege assim, essa semana eu quero trabalhar receita, quero trabalhar um conto narrativo e quero trabalhar um conto acumulativo. Aí a gente faz o planejamento a partir do gênero textual. Só que, quando a gente faz isso, a gente não trabalha aquilo que é fundamental, que é o que é que está motivando essas leituras? Qual é o contexto comunicativo que está motivando essas leituras? Porque, senão, esses textos ficam sendo pretextos como qualquer outro. Então, para que a gente consiga chegar nessa análise linguística, a gente parte primeiro, normalmente de uma temática mais ampla. E, a partir da escolha dessa temática, é que a gente escolhe os textos, escolhe junto com as crianças, alguns textos a gente traz, outros textos os alunos trazem, textos que vão conversar com essa temática. E aí a gente já garante, assim, uma intertextualidade, uma conversa entre textos que tratam de um mesmo assunto. E aí, a partir desses textos, eu vou escolher como é que eu vou organizar a minha prática de alfabetização de forma didática. Nem tudo que a gente faz com o texto, e aí é bem importante a gente pensar nisso, tem como objetivo trabalhar letras vogais e sílabas. Essas são unidades linguísticas que fazem parte de um trabalho de análise, de análise linguística, que a gente contempla no texto. mas não é a única coisa que é importante no trabalho com o texto. Para chegar nas letras, nas sílabas, nas palavras, eu preciso primeiro que esse texto tenha algum motivo para ser lido. Entende? Eu preciso ter um motivo para ler esse texto. Então, primeiro, a gente trabalha esse texto na sua dimensão discursiva. A gente trabalha qual o contexto de escrita desse texto. Quem foi que escreveu? Quando? Onde que ele foi publicado? De que maneira ele está registrado? Qual a intenção desse texto? Porque a gente trabalha ao mesmo tempo alfabetização e letramento. Alfabetização e letramento. Eu estou chamando de alfabetização aquilo que é o processo de análise mais esmiuçado de chegada na escrita alfabética. Só por isso que eu estou usando separado. Então, se o meu objetivo com aquele texto é esse, eu tenho que começar estratégias para isso. Então, se eu tenho, por exemplo, na minha sala, porque as estratégias também não serão as mesmas para todo mundo, se eu tenho na minha sala um grupo de alunos que já lê com mais autonomia, não vai fazer o menor sentido proporcionar a mesma atividade que eu faria com os meus alunos que estão em processo bem inicial de alfabetização. então, se a ideia é trabalhar com esse processo bem inicial, com alunos que ainda não estão lendo e escrevendo de forma convencional, eu posso, por exemplo, pensar que uma coisa que favorece isso é trabalhar com textos de fácil memorização. Ah, para quê? Para o aluno fingir que está lendo? Não, não é isso. É para que o aluno tenha uma estratégia de interação com a escrita alfabética, mesmo que ele não seja leitor e escritor convencional. Quando eu uso esse texto de fácil memorização, que não é um texto que eu vou trabalhar para o meu aluno memorizar, não é isso? É um texto que já é trabalhado no cotidiano de forma memorizada. Então, eu estou falando de adivinhas, eu estou falando de piadas, eu estou falando de parlendas, eu estou falando de cantigas. Então, se eu vou escolher uma cantiga, por exemplo, porque eu estou trabalhando aqui numa hipótese, não é, gente? Então, vamos imaginar que eu estou lá trabalhando uma cantiga, uma parlenda, alguma coisa. Eu posso trabalhar diferentes dimensões desse texto. Então, já brincamos bastante com o texto, já trabalhamos esse texto na sua dimensão oral, já entendemos que é um texto de origem popular, de tal região, não é, não é? Então, agora vamos milçar para chegar na análise linguística? Então, a gente vai. Trabalha os versos, dos versos para as palavras, das palavras para as sílabas, das sílabas para as letras. Eu preciso fazer todo esse percurso? Não preciso. O que eu preciso é avaliar o que o meu aluno precisa. Entende? Eu preciso entender o que é que vai atender a esse meu grupo aqui. Esse meu grupo precisa de todo esse processo? Então, eu faço. Mas, se eu já tenho um aluno que já lê e já escreve com alguma convencionalidade, o que ele precisa trabalhar é o ritmo, a fluência na leitura, o fôlego na leitura, então, eu não preciso chegar com ele na letra ou no som isolado da letra ou na sílaba. Tudo vai do objetivo que a gente tem com o texto. E sempre lembrando que nem todo texto a gente precisa trabalhar na análise linguística. Eu preciso saber qual é o meu objetivo de trabalho com cada texto. E, principalmente, eu não deixo para trabalhar as outras dimensões, mas, como, por exemplo, a funcionalidade do gênero ou a questão histórica do texto. Eu não vou deixar para trabalhar isso só depois que o meu aluno já é leitor e escritor convencional. Porque, se fosse assim, esse tipo de trabalho com texto nem apareceria na educação infantil. E é um tipo de trabalho que a gente trabalha o texto desde a educação infantil. Então, a ideia é essa. É, principalmente, partir de uma unidade que faça sentido, que é o texto. Porque, se eu faço isso, quando a gente chegar lá na letra, que é a unidade menor daquela análise, essa letra vai fazer sentido. Não é uma letra que eu escolhi porque essa é a semana do B ou essa é a semana do F. É uma letra que está sendo trabalhada porque é uma letra que escreve uma palavra que eu quero escrever, que faz sentido eu querer escrever. É por aí. Mas, gente, não é só isso, claro, não é? Resumidamente. Um resumo. Super resumidamente. Ok. Obrigada, professora. Agora, uma pergunta para a professora Suelen, Suelen Junger. Acompanhe a sua página no Instagram e você tem me ajudado a pensar minha prática cotidianamente. Queria que você falasse sobre a importância dos espaços de troca entre os professores dos centros de estudo e dos espaços de formação para o nosso trabalho. Bom, acho que todos nós aqui concordamos que o horário de planejamento é essencial para o professor, para a sua prática, para a sua reflexão, para a sua troca na escola também. Só que nem sempre a gente consegue sentar com um colega da porta da sala do lado para a gente trocar essas informações e trocar aulas e ideias. Os centros de estudo são, eu acho que, essenciais para que isso aconteça. E que eles, de fato, aconteçam para esse fim. Que o centro de estudo seja um momento de estudar, de refletir e de mostrar as práticas que são desenvolvidas na própria escola, de acompanhar práticas que são desenvolvidas em outras. Então, os processos de formação da prefeitura, sempre que tem, eu estou lá. São momentos para a gente dialogar, para a gente ouvir o outro e tirar aquele preconceito de não vou na formação porque eu prefiro estar na escola, porque eu vou perder um dia com o meu aluno. Não vá à formação. Aproveite esse momento de troca para você ouvir o outro. quando a gente escuta, a gente aprende e a gente repensa o que a gente pode fazer de diferente. Então, assim, nem sempre também estar fisicamente com um colega na escola é a troca acontecendo. Talvez os grupos que a gente faça, os grupos de WhatsApp, aquela troca que a gente tem lá, a gente até troca mais informações e mensagens do que o cotidiano, o diário, mas são essenciais. E a gente tem que entender que o planejamento é essencial para o nosso trabalho, para o planejamento da nossa atividade, mas para a reflexão do que a gente faz, da prática que a gente desenvolve. Ok? Ok. Agora, para a Mara Lúcia. Quais seriam as possibilidades de atuação com crianças com síndrome de Down utilizando a informática educativa? Não seria necessário o desenvolvimento de habilidades específicas antes para o seu uso? Então, anteriormente foi falado que o pontapé inicial é o professor conhecer o seu aluno. A partir do momento que ele conhece o seu aluno, ele sabe quais são as suas necessidades e as potencialidades também. Então, se eu tenho uma criança Down, uma criança, um autista, que precisa primeiro trabalhar uma habilidade comportamental, uma habilidade social, isso precisa realmente ser feito. até porque não vai ser funcional eu entregar um equipamento na mão da criança, senão vai ter significado para ele. Ele pode até jogar no chão, correr, não vai ter uma produtividade. Então, realmente, quando a gente recebe uma criança incluída, uma criança laudada, a gente precisa observar, ver quais são as suas potencialidades, suas necessidades, ter esse foco realmente, trabalhar esse critério e, a partir daí, a gente vai estar aprimorando com qualquer outro tipo de recurso, seja um recurso da informática educativa como também um recurso físico. Hoje, eu trouxe uma proposta, um exemplo, de um trabalho desenvolvido com a informática, mas nem sempre eu utilizo a informática lá na sala, eu utilizo outros tipos de materiais também, até porque eu costumo dizer que é aula, o momento ali, o encontro, é com informática e não uma aula de informática. Então, se realmente a criança precisa ter esse aspecto trabalhado inicialmente, das habilidades sociais, comportamentais, que realmente seja o primeiro passo. Ok, obrigada. Agora, Juliana e Lívia, pode ser para a Mara também a pergunta, como se dá a relação do aluno incluído com a tecnologia? Bom, no nosso caso, meu e da professora Lívia, nós observamos na nossa sala essa relação, ela acontece da mesma forma com as outras crianças, percebemos o entrosamento que eles têm, o reconhecimento que somos nós ali no vídeo. Nós sempre tivemos, desde o começo do projeto do Redescobrindo, os nossos alunos incluídos participando ativamente das atividades como as outras crianças e na produção dos recursos, no desenvolvimento das atividades que nós propomos, dos jogos pedagógicos, eles também fazem, eles também participam, eles também confeccionam o seu jogo e também praticam. Claro que, sendo necessário um auxílio, uma mediação, nós, professoras, oferecemos esse auxílio, essa adaptação, às vezes, essa adaptação é feita pelas próprias outras crianças que ajudam o amigo a confeccionar o seu jogo, a participar daquela proposta. nós percebemos o interesse também dos nossos alunos incluídos. Além disso, lá na nossa escola, o nosso trabalho é utilizado também por outros professores e a professora da classe especial da nossa escola, a professora Alessandra, ela também faz muito uso dos vídeos do Redescobrindo com a turma dela e ela sempre dá esse feedback para a gente do que as crianças acharam, de como eles interagiram com a proposta. Então, a gente não vê uma dissociação desse trabalho em relação à turma. Ele acontece ali da mesma forma, seja na classe regular, seja em outros momentos, e nós percebemos um aproveitamento também dessa criança por se tratar de um outro recurso, uma outra oportunidade de ver aquele conhecimento, de ver aquele conteúdo, de participar ativamente daquele processo, a criança também, mesmo a incluída e as outras, elas também interagem com aquele tema. É importante destacar que a intenção da utilização do recurso tecnológico não é de maneira nenhuma substituir o professor, é realmente só mais uma ferramenta, é a intenção de ampliar realmente as possibilidades. Então, tanto para a criança incluída quanto para qualquer outro aluno, a mediação do professor sempre será necessária, do professor intervir e fazer as reparações necessárias. Então, o professor continua sendo essencial. Eu vou completar. É só mais um recurso, na verdade. Da mesma maneira que a gente tem lá o papel, a caneta, a cartolina, a canetinha, o computador está lá como auxiliar também. A nossa ação que faz a diferença. E, para destacar em relação aos alunos incluídos, para a gente pensar um pouquinho até na questão do favorecimento na praticidade para muitas crianças, há crianças, assim, exemplificando, há crianças que não têm o movimento de pinça, não conseguem segurar o lápis, nem com o adaptador, mas ela consegue tocar na tela do tablet, ela consegue clicar pelo mouse, ela consegue digitar a tecla, apertar lá. Então, ela não consegue participar do processo de alfabetização por aquela deficiência física, ela não consegue fazer o movimento para a escrita convencional, mas ela utiliza um outro recurso onde ela está escrevendo, ela utiliza uma outra forma de comunicação. A gente costuma até falar um exemplo, para o autista, não é só o falar, muitas vezes o autista não consegue oralizar, mas ele se comunica de outras maneiras, a mesma coisa com o recurso tecnológico. Ele pode não estar alfabetizado, ele pode estar até no processo, mas não de um modo convencional, utilizando uma estratégia diversificada e que é comum ao seu dia a dia. Pode, professora. A gente reúne os conselhos junto à secretária, no Conselho de Pais, Conselho de Alunos com Deficiência. E aí, quando a Mara fala das possibilidades, as mães levam os seus filhos, e aí foi um aluno, a gente tinha acabado a reunião, a gente estava no momento de descontração, no lanche, e um dos meninos com muitas deficiências motoras pegou o celular da mãe e ele queria mostrar para a gente, ele mal fala, ele queria mostrar para a gente uma foto da família dele e ele abriu tudo com o nariz. Tudo com o nariz. Foi no zap da família dele com o nariz e a mãe disse para a gente, ele tem um adaptador, não é, Mara, para botar, mas ele não consegue. Porque, às vezes, esse movimento que ele gosta tanto de interagir, às vezes, faz com que o nariz sangre. E ele abriu a foto e foi um momento, só de contar, me dá vontade de chorar de novo, porque foi um momento muito, ele queria, de alguma forma, a gente estava falando da questão da família e ele queria mostrar a sobrinha dele. Então, a gente não pode negar essas possibilidades, a gente não pode negar, se apropriar mesmo da forma que a gente possa chegar mais perto do outro, mais ao encontro do outro, e todas as formas possíveis a gente tem que usar. Ok. Tem muita pergunta aqui, gente, não vai dar tempo de a gente responder todas, mas vamos rapidinho aqui para tentar responder o máximo possível. Temos dez minutos? Então, tá. Professora Paula, então, por favor. A pergunta é a seguinte, como a senhora observa o apoio da família no processo de alfabetização? Bem, eu entendo que a escola precisa trazer a família para entender a maneira como a escola está trabalhando a leitura e a escrita, para que a família também saiba lidar com esse erro na escrita que vai aparecer em casa, com essa forma de ler e de escrever que ainda não é convencional, e com a possibilidade da família entender que o processo, que a alfabetização é um processo que se constrói e que a gente precisa de tempo para isso e que a criança precisa de tempo para isso. Não sei se a pergunta é nesse sentido, mas, assim, eu, às vezes, escuto umas umas falas muito assim, de que a família não ajuda, a família não dá, assim, uma fala muito de reclamação da família com relação ao processo de aprendizagem. Então, como que eu normalmente me posiciono nessa hora? A família participando com a gente é fantástico, é maravilhoso quando a gente consegue isso, mas o processo de alfabetização é uma responsabilidade da escola. A gente tem que dar conta desse letramento escolar, é uma responsabilidade nossa, a gente não pode acreditar à família essa responsabilidade. Então, até porque, muitas vezes, no desconhecimento das questões pedagógicas, o que a família vai fazer? Vai comprar um caderno de caligrafia, vai fazer a criança repetir aquilo mil vezes e vai entender que está ajudando a trabalhar a escrita. então, eu acho que a gente precisa entender que a responsabilidade da alfabetização é da escola. Agora, claro que a gente conseguindo trazer a família junto, isso é maravilhoso. Obrigada. Suelen, vou fazer uma pergunta para a Suelen, para a Mara. Vamos ver se a gente consegue adiantar mais um pouquinho. A Suelen, gostaríamos de saber como organizar estratégias para contemplar as diversas demandas de alfabetização em turmas bastante heterogêneas, com 30 alunos. Sim. Já trabalhei também com turmas numerosas. É um desafio constante para o professor. A gente se vê diante de 30 cabecinhas que pensam diferente e a gente precisa dar conta disso tudo. Eu acho que, primeiro, a gente precisa analisar quais os níveis que essas crianças se encontram. Ou seja, a gente entender qual é a realidade dessa turminha. E aí propiciar atividades que possam alcançá-los no grupo, obviamente, de forma heterogênea, juntos, para a gente caminhar junto, mas que também possam alcançá-los de forma específica, individual, particular. Até porque um está pensando de forma diferente dos outros. Quanto às atividades, eu acho que elas precisam ser direcionadas, mas também a gente precisa observar que não só o trabalho individual, eu quero que eles cresçam juntos. Então, eles também podem se ajudar, podem colaborar, cooperar uns com os outros. Então, que essas atividades possam atingir esses grupos diferentes, níveis que eu tenha na minha sala de aula, mas que eles também possam colaborar uns com os outros. A criança, ela sendo monitora, por exemplo, ela ensina às vezes ao colega do lado de uma forma diferente que eu ensino. eles alcançam o colega de uma forma diferente. Eu pratico isso em sala de aula, eu falo que eles são os mini-professores e eles se sentem grandiosos por isso, por ajudar um colega que está com maior dificuldade. E aquele que está com maior dificuldade, nesse momento, ele se desarma, porque, enquanto o professor, ele fica, com o professor, ele fica gelado, ele trava. Nós sentimos isso na pele quando chamamos, quando estamos perto, quando nos aproximamos. e com um coleguinha diferente. Então, assim, é um desafio, obviamente, e qual desafio a gente não pega, a gente não abarca, porque eu acho que a nossa profissão é essa, é desafiadora constantemente. Mas o primordial acho que é compreender que níveis eles estão para que a gente possa alcançar esses objetivos com eles. E quanto às atividades, ao buscar, ao pesquisar, ao trocar na escola, ao buscar a ajuda da sua coordenação da escola, buscar a ajuda da direção. O nosso trabalho é solitário, mas a gente não pode simplesmente achar que vamos dar conta sozinhos. A gente precisa se apoiar, se ajudar, buscar o outro, buscar a criança e buscar outras formas dentro da escola que possam ajudar esse aluno. O aluno não é só meu, ele é da escola. Ele é meu este ano, talvez no ano que vem, se eu continuasse e permanecer com essa tua, mas ele é da escola. Então, é a escola toda que precisa trabalhar por ele. Ok, muito obrigada. Uma última pergunta para a Mara e meninas e depois a gente encerra. No decorrer de sua fala, você usou a expressão, Mara, favorecer o encantamento. De que forma, no cotidiano de nossas práticas alfabetizadoras, podemos e devemos favorecer o encantamento neles e em nós? Então, na minha fala, eu citei para vocês a questão da vivência da criança. Então, trazer realmente a realidade em que ela se encontra, seja um personagem, uma música, um joguinho, algo que é atrativo a ele. Não adianta a gente chegar em uma sala de aula e encher o quadro. A gente mandar pegar uma apostila, pegar um livro didático, copia, faz, página tal, isso não traz encantamento para ninguém. Nós também já fomos alunos, aquele processo acadêmico de sala de aula, de todo dia. Muitas vezes, nós sabíamos até qual era a rotina do professor X. Livro aberto na página tal e aquela coisa mecânica durante 50 minutos. Não causava encantamento para ninguém. E, muitas vezes, quando a gente estava montando a mochila, o material, falava assim, tem aula do fulano hoje. Então, é realmente encantar o aluno. Não é virar cambalhota, fazer piruetas na sala, porque é impossível, ninguém faz. É realmente trazer a vivência, mostrar para ele o que é real, o que é significativo. A gente se encanta, muitas vezes, na rua, quando encontra um menino vendendo bala e ele faz um cálculo de troco em uma rapidez em segundos. Mas por quê? Porque a vivência é o dia a dia dele. Muitas vezes, a rapidez dele, você fala, nossa, foi mais rápido que eu. Porque eles estão acostumados. E é isso que a gente precisa colocar em prática. Mostrar que aquilo que está além dos muros escolares, na verdade, não está só do lado de fora. Precisa fazer parte do nosso dia a dia pedagógico também. Tem que ter significado. Aquilo que tem significado se torna mais... se torna eterno. A gente carrega como memória afetiva. São lembranças que ficam. E a prática do dia a dia que a gente vai estar colocando e passando à frente realmente. Ok, obrigada. Vou ler aqui um comentário. A Escola Municipal Escragnole, é isso? Escragnole Dória. Presente. Palestra muito pertinente em nossa prática. Muito obrigada. Seguinte, eu gostaria que vocês, agora a gente está se encaminhando para o final, cada uma falasse um minuto sobre suas... um recado para os professores, um recado ou um resumo do seu trabalho, mas assim, um minuto, tá, gente? Considerações finais e um recadinho, por favor. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, o convite, desejar a todos os colegas realmente muita força no caminhar. A gente sabe que não é fácil, mas a gente não pode desistir. Foi uma escolha que nós fizemos e muitas vezes nós sabemos que aquele menino que está lá na sala só conta com o nosso trabalho realmente. É o apoio que ele tem realmente é esse. Principalmente os alunos incluídos, que a gente tem um olhar diferenciado por aquela criança, não uma questão de exclusão, mas realmente abrir as portas, principalmente do coração. A gente perceber qual é a necessidade daquele menino que está ali olhando para você. Eu estive numa formação em que a palestrante dizia a gente precisa aprender a educar o olhar e o olhar tem muito significado. O que o outro quer me dizer? Então, é isso que eu deixo para vocês, o meu agradecimento e que a gente possa realmente entender o significado do olhar daquela pessoa que está ali naquele momento direcionado para mim. Muito obrigada. Bom, também gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui compartilhando com tantos colegas as nossas práticas, ouvindo outras e conhecendo mais um pouco que é tudo isso que nos forma a cada dia e que, com certeza, nós vamos agregando aquilo que nós já temos e somando e contribuindo com novas práticas que vão repercutir lá no chão da nossa sala de aula, no chão da nossa escola. E a mensagem que eu deixo é que a gente, todos nós, possamos seguir nessa missão, buscando sempre o melhor para o nosso aluno, fazendo aquilo que o nosso coração palpita, para que nós possamos alcançá-lo, alcançar o todo, alcançar o individual e que, assim, nós possamos continuar produzindo significados nas vidas das nossas crianças e na vida também dos nossos colegas aqui da rede. Eu espero que a nossa contribuição aqui tenha sido motivadora, que precisamos muito disso, de motivação, e que a gente possa prosseguir olhando além dos limites, além das limitações, além do que não tem, além do que a gente, de repente, a princípio, acha que não consegue e que a gente possa arriscar mais. E, um recado, acessem Redescobrindo, acessem o nosso canal e mandem para a gente as experiências que vocês venham a ter com eles. Bom, vamos trocar. Trocar de olhar, trocar de posição, compartilhar. Toda a minha apresentação foi pautada justamente nisso, de que a gente, quando a gente troca com o outro, a gente sai mais fortalecido, sai mais engrandecido. E eu comento muito isso nas redes, também com colegas que conversam, que falam comigo através delas. A gente se apoia, sim. Porque, muitas vezes, aquele apoio do lado que a gente quer na escola, às vezes, não acontece. Aquela mão amiga, aquele ombro, não está ali presente naquele momento. Mas a gente precisa se apoiar mais. O professor precisa fazer rede de apoio. A gente não está sozinho, você não está sozinho, eu não estou sozinha e eu tenho que acreditar nisso, que outros professores também vão passar pelas dificuldades que eu passo, pelos desafios que eu passo, pelas vitórias e sucessos que eu também passo. Então, quando a gente mostra as nossas ideias para os outros e conhece outras ideias, a gente sai mais engrandecido, mais fortalecido para continuar, para voltar no dia seguinte, porque a gente sempre volta. Por mais que aconteça aquilo difícil, a gente volta no dia posterior e volta com esperança de que vai fazer diferente, que vai ter um dia diferente. Então, que a gente possa continuar fazendo isso e pela alfabetização. Eu, enquanto professora alfabetizadora, eu acredito nisso, que o meu aluno, que eu estou construindo com o meu aluno algo importante naquele dia e naquele ano. Ele não vai passar por mim sem marcas. E as marcas que eu quero deixar nessa criança que sejam as melhores possíveis, as mais positivas. Que depois eu possa encontrar com ele em outros momentos, em outros anos e possa ter boas lembranças de momentos bons que nós passamos juntos. Tá bom? E agradeço a todos a oportunidade também. Bem, eu também agradeço de coração por essa troca, por estar podendo sempre, de alguma maneira, estar perto dessa rede. porque tudo aquilo que a gente produz lá na UERJ é para atender vocês, é para atender as escolas públicas do Rio de Janeiro, é para atender os professores, aos alunos. E é um momento, a gente vive um momento, um contexto social mesmo, político, que requer de nós muitas escolhas, que requer de nós posicionamentos, que requer de nós parar, pensar. E isso, de alguma maneira, tem um retorno na nossa sala de aula. Então, acho muito importante a gente olhar para o papel da alfabetização nisso tudo que está acontecendo. Não é à toa que a alfabetização é um campo em disputa, é um campo em disputa política, é um campo em disputa social. e olhar para a alfabetização nesse momento é muito sério. E a alfabetização é aquilo que a gente faz acontecer na nossa sala, é aquilo que a gente promove para os nossos alunos, é a maneira como a gente cuida desse processo mesmo, que é para a vida toda de formar leitores e escritores. Então, o que eu queria deixar de mensagem é que esse tempo de espera seja um tempo de que fazer, como disse o Paulo Freire, que possamos cuidar com muita atenção desse que é o nosso trabalho diário, que é a alfabetização. Muito obrigada, então, professoras, a todas por terem trazido tantas ideias importantes para a reflexão sobre a alfabetização hoje. Eu queria aproveitar para dizer que a Multirio produz diversos materiais de apoio ao ensino na fase da alfabetização. Um bom exemplo é a série de animação Juro que Vi. A série apresenta cinco lendas do folclore brasileiro de forma muito lúdica. Curupira, Matinta Pereira, Yara, Saci e o Boto. Dá para trabalhar temas ligados ao meio ambiente, valores humanos, trabalho cooperativo, o próprio folclore. A série Juro que Vi pode ser assistida e até baixada no portal da Multirio. acessem multirio.rj.gov.br e aproveitem. Muito obrigada professores espalhados pelas 11 coordenadorias regionais de educação, pelas ações desenvolvidas em parceria com o nível central. Agradecemos também a plateia. Muito obrigada por estarem presentes aqui e muito obrigada a todos os professores e professoras que nos acompanharam até agora. Legenda Adriana Zanotto E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.